duas reuniões rotineiras com debates e que reiniciará hoje por São Paulo a realização de mesas redondas pelos estados e regiões. Nós teremos aí todas as regiões do país e os principais estados onde teremos mesas organizadas por esta comissão. Então, havendo o número regimental, declara aberto os trabalhos da comissão. Posto isso, que agradeço aí a presença de todos, eu queria dizer da minha imensa alegria de poder reunir um grupo absolutamente seleto aqui. Era isso que nós queríamos. Uma boa quantidade, mas uma fabulosa qualidade na representação do que temos aqui. Eu menciono, em primeiro lugar, por uma questão de respeito dia 11 de agosto, a presença de um conjunto de advogados e advogadas muito expressivos aqui. Quero lhes parabenizar por esse dia tão significativo. Quero agradecer muito a presença muito significativa da nossa engenharia. Eu, engenheiro que sou, mas simbolizar no jardim, que não é parente, mas que eu reivindico proximidade por conta do talento que tem, que é o nosso presidente do Instituto de Engenharia de São Paulo. E agradecer o doutor Murilo Campos, que ali está, junto com o pai da sua diretoria, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e presidente da Federação Nacional dos Engenheiros. Quero, depois, ao longo do processo, ir agradecendo a presença de inúmeras pessoas, lideranças, amigos queridos que aqui estão. Eu queria dizer da minha alegria de poder estar fazendo essa reunião na Fiesp. A Fiesp é mais do que uma instância de reivindicação da indústria, faz isso com competência, mas é um local em que se pensa São Paulo e se pensa o Brasil. E nada mais significativo do que estar representado o doutor Josué, presidente da Fiesp, pelo Ronaldo Kolosuski. O Ronaldo Kolosuski, alguns mais íntimos, como eu, o chamo de Ronaldinho, porque eu tive o privilégio, numa terra e idade do Ronaldo, de lhe conhecer. Eu conheci o seu pai, o Sérgio Kolosuski, que foi um querido amigo, é um querido amigo, mas essa amizade ficou ainda mais intensa conhecendo o nosso Ronaldo Kolosuski, que acompanhei os seus passos, que hoje nos honra presidente do Conselho da Fiesp e secretário-geral da Fiesp. Muito obrigado, Ronaldo. Por favor, a palavra. Muito obrigado, deputado Arnaldo Jardim. É uma honra para a Fiesp receber a abertura dessa comissão, desse trabalho tão importante aqui na Casa da Indústria, e a gente dá as boas-vindas a todos vocês. É uma honra enorme. A gente se sente muito em boas mãos de ter o Arnaldo Jardim, não pela proximidade ou pelo conhecimento que eu tenho, mas pelo reconhecimento que ele tem na Câmara dos Deputados. Eu falo isso com conhecimento. Não daquele período mais atrás, que estávamos mais no dia a dia, mais próximo, mas no período que a gente aprovou a Lei da Energia Solar na Câmara dos Deputados. Praticamente morei em Brasília durante alguns meses. E a gente viu lá o prestígio, principalmente na Comissão de Minas e Energia. Eu arrisco a dizer que ele é o deputado mais respeitado hoje nesse tema na Câmara dos Deputados. Então, nada melhor para poder acelerar esse tema tão importante da questão do hidrogênio verde, do hidrogênio renovável, ter o deputado Arnaldo Jardim. Então, é um privilégio para a gente. Também digo que aqui, na Fiesp, é um boas-vindas muito rápido que eu vou dar, não vou gastar mais que dois, três minutos, mas que esse tema está umbilicalmente ligado à Fiesp. Aqui a gente está falando de reindustrialização. Então, é uma enorme oportunidade da gente poder voltar a ter uma indústria forte no Brasil. E mais do que uma indústria forte, uma indústria verde. Então, é prioridade dessa casa reindustrialização e economia verde. Então, a gente está falando das duas coisas dentro do tema hidrogênio renovável e hidrogênio verde. Queria aqui agradecer a presença, não vou repetir os ilustres amigos que o deputado já nominou, mas vou agradecer aqui a presença do Laurito, diretor do DECONCIC, da Fiesp, do Aymar, diretor do DINFRA, da Fiesp, presidente da ADER, uma associação de desenvolvimento renovável, do Luiz Viga também, nosso querido presidente da Associação de Hidrogênio Verde no Brasil, das indústrias de hidrogênio verde no Brasil, e CEO da Forteskill, que hoje é o maior projeto de hidrogênio verde que tem no Brasil, é Forteskill, e dizer que é uma enorme oportunidade. Estamos falando, rapidamente aqui, da oportunidade em 15 anos, cerca de 15 anos, de 1 trilhão de reais de investimentos no Brasil, 200 bilhões de dólares, 1 trilhão de reais de investimentos no Brasil, são dados da Fiesp, são dados da McKinsey, tá certo? E eu não vou aprofundá-los, porque temos especialistas que o farão. Mas estamos falando também que esse 1 trilhão pode representar uma matriz elétrica inteira nova, seria como se dobrássemos o tamanho da nossa matriz elétrica aqui no Brasil, uma enorme oportunidade para onde vai ser investido esse dinheiro, geração de eletricidade, energia elétrica, linhas de transmissão, produção do próprio hidrogênio verde, a gente está falando de vários equipamentos, eletrolizadores, retificadores, conversores, terminais portuários, então tem uma agenda de infraestrutura muito importante envolvida nisso, dutos, armazenagem, e eu acho que o grande tema que nós vamos ter, finalizando, deputado, no Congresso, sobre a sua liderança, é o tema do hidrogênio verde, hidrogênio renovável, porque certamente todas as energias renováveis estarão englobadas, é necessário que esteja, versus a questão do hidrogênio cinza, do hidrogênio sujo, a gente vê que vai ter uma forte pressão para que isso aconteça lá na Câmara, a gente já sente isso, e eu faria uma analogia, é uma questão de mercado, eu faria uma analogia como um café, quando a gente vai num restaurante, está pagando pelo café, você é cliente, você não é um convidado, ele fala, eu quero um café sem açúcar, e se vem um café com açúcar, você fala, eu não quero, fica com ele, Então, é nessa linha, e aqui, finalizando, eu desejo um excelente debate, vai ser certamente uma manhã maravilhosa para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Ronaldo. A nossa reunião aqui, que eu gostaria que fosse a mais objetiva e produtiva possível, nós vamos já estabelecer uma regra, se todo estiver de acordo, tirar qualquer salamalex, está certo? Isso que o Ronaldo já fez tão gentilmente comigo aqui, está certo? Eu agradeço muito, mas não precisamos. Então, nós vamos evitar as formalidades, porque nós temos gente muito boa, nós temos um tempo restrito, e nós temos que super aproveitar. O café já foi delicioso, porque a reunião começou agora, quando eu sentei, comecei a falar. Ela começou lá, as pessoas interagiram, discutiram, falando de projetos, então, é assim que nós queremos que seja. Nós vamos ter dois momentos aqui. O primeiro momento, antes do início do debate, propriamente dito, eu vou ter o privilégio de receber, em nome da comissão, estou um pouco repetindo, mas agora, numa situação mais formal, de uma reunião oficial da comissão, uma proposta, que é uma proposta de regulamentação. E ela foi elaborada por um conjunto de entidades, e eu queria convidar o Ronaldo para continuar, com o nosso pelo menos um pouco mais, depois ele vai ter um limite, mas que viessem à mesa para participar desse primeiro momento, por favor, a Camila Ramos. A Camila Ramos, que por todos nós é conhecida, querida Camila. A Camila é uma craque, uma consultora renomada, e nessa condição, ela representa aqui a Amsolar. Muito obrigado, Camila. Queria convidar o André Timote, para vir conosco aqui, ele representa, diretor técnico, representa a Elmia, e a nossa Adeólica. Muito obrigado, André, por estarmos juntos aqui. Queria dar a AHK, não chegou a ninguém ainda não. Nós estamos esperando, o pessoal da Câmara Brasil-Alemanha, talvez tenham, eles estão vindo do Rio, participaram conosco lá, na última terça-feira em Brasília, então nós veremos se eles virão. Ok? Nós queremos que participe conosco, porque foi uma das entidades que trataram aqui do documento, a nossa Abilgaz. A Tamar está vindo, mas ela está muitíssimo bem representada, aproveito para cumprimentá-la, nova secretária executiva, presidente executiva da nossa Abilgaz, estreando talvez aqui, um evento mais público, né? Renata Isper, por favor, Renata. Esse jogo vai ser muito rápido aqui, vai ser um jogo de apresentação das ideias básicas que esse documento contém. Vamos iniciar com você, né, Camila? Por favor, Camila. Obrigada. Eu trouxe, inclusive, deputado, aqui o documento do pacto, né? Nós estávamos quarta-feira, agora dessa semana, no Ceará, com o governador do Ceará, o Eumano, de freitas para a adesão do Estado do Ceará ao Pacto Brasileiro pelo Hidrogênio Renovável. Então, gostaria de apresentar aqui para a comissão, para você, esse documento muito importante para o fomento da produção e para o uso do hidrogênio renovável aqui no Brasil. Primeiro, eu queria também cumprimentar o senhor, deputado, Anato Jardim, os membros integrantes da comissão, né, de transição energética e hidrogênio verde, que é a que a gente faz parte dessa mesa redonda. Também cumprimentar na figura do Ronaldo Kolosuki, a Fiesp, que está nos deixando utilizar aqui o espaço, a casa, então, obrigada, Ronaldo, por possibilitar isso. Cumprimentar o público que está aqui hoje presencialmente, todos que vieram, e também todo mundo que está assistindo pela internet, está tendo um streaming ao vivo, né, então, queria cumprimentar a todos. E, finalmente, eu queria cumprimentar aqui os meus colegas do pacto, né, que viabilizaram a elaboração, né, desse documento e dessas propostas, né, o André Timóteo, representando aqui a Bessolar, a, desculpa, a Biólica, eu estou representando a Biólica, desculpa, é só membro também da Biólica, somos muito próximos. A Biógas, né, aqui representada hoje pela Renata, e a HK não vai vir, a HK Rio, a Câmara de Comércio Brasil, Alemanha, do Rio de Janeiro, o Ansgar, que Pinkowski, que ele pediu para agradecer a oportunidade de estarmos aqui, mas hoje ele não vai poder vir, ele está lá no Rio de Janeiro, mas nós estamos representando ele aqui também. Eu, então, o meu nome é Camila Ramos, né, o meu deputado já fez uma breve apresentação minha, sou empreendedora e trabalho no setor de energia renováveis há 20 anos, comecei no setor sucrocoleiro, né, então trabalho há mais de 20 anos nesse setor, depois no setor de energia eólica, né, e também no setor de energia solar e com hidrogênio verde. E trabalho exclusivamente com renováveis, né, então minha carreira inteira trabalhando para a descarbonização da economia através de energia elétrica, né, ou energia para a indústria também, etc. Mas hoje com o hidrogênio verde, hidrogênio renovável, deputado, a gente tem a oportunidade aqui de descarbonizar setores de difícil descarbonização, mas é uma grande oportunidade que nós temos, né, nós não estamos, eu sempre falo isso quando eu estou fazendo uma introdução, né, nós não estamos como planeta na trajetória do net zero, né, das emissões líquidas zero em 2050, que é o nosso objetivo como planeta, né, para não atingir aí, ultrapassar os dois graus, né, um grau e meio de aquecimento global. Então o hidrogênio renovável, ele traz essa possibilidade, né, de descarbonizar a indústria, né, por exemplo, a indústria de fertilizantes, né, o Brasil, grande potência do agronegócio global, nós importamos 96% do nosso fertilizante nitrogenado, vem de países como a Rússia e de fontes fósseis, sendo que a gente pode estar e vamos estar produzindo ele aqui a partir do hidrogênio verde e renovável, né. Outro exemplo, aço verde também aqui na Casa da Indústria, queria mencionar, nós estávamos conversando agora, o deputado estava mencionando a reunião que ele estava, né, sobre aço verde, o Instituto Aço Brasil, uma ótima oportunidade para o Brasil utilizar aço renovável da sua indústria localmente e também exportar um produto de valor agregado muito maior do que só, né, esse hidrogênio. São diversos exemplos e inclusive o Brasil exportar o hidrogênio e seus derivados para outras economias que não são abençoadas como nós somos aqui no Brasil em termos de recurso de energia renovável, seja solar, seja eólica, seja biomassa, biogás, biometano, né, que são as possibilidades aqui de descarbonização. Então, eu queria, hoje eu estou aqui representando a AVE Solar, né, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, onde eu sou conselheira, né, membro do Conselho de Administração e vice-presidente de investimento em hidrogênio verde, mas também estou representando junto com meus colegas aqui de mesa o Pacto Brasileiro pelo Hidrogênio Renovável. O pacto, ele é um acordo de cooperação em prol do desenvolvimento da economia do hidrogênio renovável produzido a partir de fontes renováveis. E, desde anteontem, como eu mencionei, o governo do Ceará também aderiu ao pacto para fortalecer o desenvolvimento da economia do hidrogênio renovável com foco no Estado do Ceará, né. Então, estamos aqui hoje, eu gostaria de apresentar, então, formalmente aqui o documento para o deputado e para a comissão do Pacto Brasileiro por Hidrogênio Renovável e durante essa mesa também de debate depois que nós vamos ter após essa primeira cerimônia, eu vou expor algumas propostas, né, eu trouxe aqui as propostas específicas para o fomento da produção e do uso do hidrogênio renovável aqui no Brasil. Muito obrigada. Muito obrigado, Camila. Eu, quem agradeço muito essa contribuição, eu já tenho dela ciência, ela vai ser utilizada como uma referência para os trabalhos da comissão e concorreram para isso a Camila Absolar, quero destacar a figura do Eduardo Tobias, tá certo, da Absolar, uma contribuição destacada que você teve também, sempre o Ronaldo e a Camila se referem ao seu papel, eu ouvi você lá no Rio de Janeiro aquele dia, então, muito obrigado, viu, Eduardo? E colaboraram também nesse trabalho a Beólica e eu peço ao André que faça os seus comentários sobre o documento também, por favor. Obrigado, deputado Arnaldo, eu queria cumprimentá-lo, cumprimentar meus colegas aqui de mesa, cumprimentar também quem está aqui na audiência, presencialmente, quem está nos vendo também de forma online, eu sou o André, vim representando aqui a Beólica, a Associação Brasileira de Energia Eólica Onshore, Onshore, também de novas tecnologias, faço parte da diretoria técnica e hoje aqui, acho que o quanto tempo eu tenho? Mais ou menos uma hora de fala? Brincadeira da parte, mas vou ser bem breve aqui, destacar alguns pontos, seja do setor eólico, a importância do setor eólico, também destacando já, por exemplo, o hidrogênio. Mas hoje, a Beólica representa a cadeia eólica, a cadeia produtiva eólica hoje no Brasil, nós temos hoje mais de 130 associados, divididos em geradores, comercializadores de energia, temos hoje já uma parte da indústria de óleo e gás que já está conosco até chegar até a Beólica com muita vontade de desenvolver a ólica offshore aqui no Brasil, estamos ajudando na construção do arcabouço regulatório também e hoje a fonte eólica tem uma boa representatividade na matriz elétrica brasileira contribuindo para a renovabilidade da matriz, hoje nós temos cerca de 25 gigas de capacidade instalada com 13% de representatividade na matriz elétrica brasileira e a perspectiva é muito boa, é virtuosa para o futuro com a perspectiva de dobrarmos o que nós temos hoje até 2030 em termos de capacidade instalada, mais uma vez contribuindo para a renovabilidade da matriz, claro que nós temos muito potencial em Deólico Offshore a ser desenvolvido, a ser explorado, mas hoje estamos também olhando atentamente para o potencial Deólico Offshore que também vai contribuir para aumentar a renovabilidade da matriz e também contribuir para a renovabilidade do próprio hidrogênio e nós da Biola temos trabalhado fortemente na construção do arcabouço regulatório também para a Eólico Offshore nós estamos costumando dizer que a gente leva uma tria de assuntos seja por executivo seja por legislativo da gente fomentar e construir conjuntamente o arcabouço regulatório da Eólico Offshore do hidrogênio renovável e também do mercado de carbono que são pautas essenciais para o Brasil ainda mais na urgência que nós temos hoje de colocar o Brasil na liderança do processo de transição energética global e contamos muito com o apoio do deputado Arnaldo Jardim e também dos demais parlamentares da comissão e também lá no Congresso vou fazer coro aqui puxando nessa necessidade que nós temos hoje é uma demanda de mercado do arcabouço regulatório para o hidrogênio renovável fazer coro o que o próprio Ronaldo colocou aqui no início que o Brasil tem uma oportunidade única através do hidrogênio renovável de trazer esse processo de reindustrialização para o país através da economia verde não vou ser muito repetitivo aqui mas é uma oportunidade de investimento é uma oportunidade de trazer cadeia nova de fornecedores indústria a Fiesp tem um grande papel nisso e boas contribuições também e é uma pauta também um deputado transversal assim vai envolver o setor elétrico o setor energético como um todo mas a gente vai precisar também muito do papel de infraestrutura como é o ponto da transmissão também que vai ser muito importante e para fechar minha fala aqui além desse do hidrogênio ser uma oportunidade para a reindustriação do Brasil a gente precisa normalmente trazer esse protagonismo para o Brasil dado o potencial que nós temos aqui de renovável e renováveis competitivas seja eólica seja solar seja o potencial das bioenergias biogás biometano para a gente fomentar esse mercado de hidrogênio e é esse o foco que nós tivemos dentro do nosso pacto de unir as forças da beória que representa a cadeia eólica da solar que representa a solar fotovoltaica a biogás representando o setor de biomassa justamente para a gente alavancar esse setor e ajudar a desenvolver então a mensagem final que eu deixo aqui é de união trabalho conjunto eu lembro quando eu participei da frente parlamentar da reunião que o senhor conduziu muito do gesto que o senhor fez era assim união trabalho conjunto entre câmara senado e também setor privado e conte conosco como a biólica conte conosco como o pacto brasileiro pelo hidrogênio renovável que a gente vai avançar junto e não podemos perder essa oportunidade nem o bonde de atrair investimento e promover de fato essa reindustrialização trazendo investimentos trazendo emprego e renda para o Brasil muito obrigado pela oportunidade aqui deputado muito obrigado André eu que agradeço a você agradeço a entidade abeólica parabenizo pelo protagonismo que vocês têm tido muito importante e aqui mais uma demonstração para encerrar então as considerações sobre essa proposta do pacto eu convido a querida ela que foi dirigente inclusive do Ministério Minas Energia uma referência para todos nós a querida Renata Isfer bom dia a todos é um prazer estar aqui porque eu vou seguir as orientações do deputado e vou mais direto ao assunto só vou ressaltar a presença da Marisa que trabalhava comigo na época do Ministório e a Tamar que chegou mas eu depois que eu ganho o microfone deputado eu não lavo ali não a Tamar está lá no fundo chegou mas eu vou continuar aqui porque eu adoro o microfone mas seguido realmente esse pacto foi celebrado pelo hidrogênio e a liderança do deputado nessa área do hidrogênio renovável é muito importante para a biogás também é importante assaltar que existem muitas formas de você muitas rotas para você conseguir elaborar o hidrogênio e o biogás é uma delas às vezes acaba não sendo falado tanto porque em outros países que não tem a mesma potencialidade do Brasil para os biocombustíveis acabam focando muito mais na eólica e na solar mas aqui no Brasil e especialmente o estado de São Paulo com toda a sua produção do setor sucracoleiro e de biocombustíveis em geral esse é um caminho para o hidrogênio que faz muito sentido que faz sentido inclusive econômico porque ele já é uma fonte madura ele já está aqui e a gente pode continuar e ir para frente e o que é importante assim do hidrogênio é que ele traz flexibilidade quando você pensa em matriz energética ele pode ser ele pode ser produzir energia nas horas de pico nas horas que você mais precisa e essa é a grande vantagem por isso que ele se tornou um dos grandes queridinhos da transição energética porque além da energia barata e da energia limpa o hidrogênio vem trazer essa característica que é tão importante para a segurança energética para que todo mundo tenha efetivamente energia na hora que precise e é uma característica que o biogás e o biometano também tem eles conseguem gerar por exemplo em uma usina termoelétrica 24 horas por dia 7 dias por semana então essa parceria dos diferentes tipos de energia como a solar eólica somando no hidrogênio somando com a gente a gente consegue construir um cenário em que a energia renovável se torne factível antes do que a gente imagina porque é importante essa questão e o Renovabil que foi liderado pelo deputado Arnaldo Jardim de onde eu tenho prazer te conhecer desde a época do ministério ele já veio mostrar que os biocombustíveis eles não são só renováveis como eles inclusive emitem mais oxigênio no ambiente se você olhar todo o ciclo de vida do que gás carbônico então eles são mais do que renováveis são excelentes e no caso do biogás e do biometano a gente ainda trata de resíduos a gente pega o lixo pega o que sobrou dos outros que você tem que dar um descarte e transformar isso em energia limpa eu acho isso lindo foi uma das coisas que eu fiz pra vir pra biogás que eu sempre admirei é muito legal se pensar na imagem de você transformar algo que é considerado resíduo, lixo e de repente você ter isso produzindo uma energia renovável então assim gostaria de agradecer a presença agradecer essa parceria e essa união que a gente está fazendo e aqui da Fiesp também pra gente continuar esse trabalho fazer toda toda a movimentação que precisa pra que o hidrogênio renovável se torne e tenha toda a regulamentação que precisa e os incentivos pra ele deslanchar no Brasil que tem o grande potencial de ser o grande líder da transição energética muito obrigado muito obrigado Renata eu que agradeço nós vamos fazer aqui a entrega formal do documento vou tirar uma foto aqui todos de pé aqui queria convidar a Tamar pra se agregar aqui a foto e o Eduardo também pra vir conosco aqui vem cá acelerar cê dá pra mim uma foto Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É assim, por favor. Bem, nós vamos passar então agora a segundo momento. São alguns debatedores que, aprovados lá na comissão, nós teremos a honra de ouvi-los aqui. Então, eu queria convidar para que continue conosco a Camila, que representa aqui a Abre Solar. Quero convidar com muita alegria a ele que foi ministro de Ciência e Agrologia do país, ele que é um querido amigo, na Unicamp é a grande referência, preside hoje um dos órgãos mais importantes em pesquisa do Estado de São Paulo, que é a nossa FAPESP. Convidar com muita alegria o doutor, professor doutor Carlos Américo Pacheco. Muito bem-vindo, muito obrigado, Pacheco. Representando o governo do Estado de São Paulo, representando o governador Tarcísio de Freitas, a secretária Natália, ela que é do nosso setor, foi mencionada pela Renata, funcionária de carreira da EPE, Empresa de Planejamento Energético, uma referência à querida Marisa Ramos, secretária, subsecretária de Energia e Mineração do Estado de São Paulo. Por favor, Marisa. E a nossa mesa se completa com a diretora de Assuntos Regulatórios Institucional da Comerq, a Ana Paula Pett. Por favor, Ana, venha conosco aqui. A Ana, estamos assento aqui. Eu estou com vontade de falar de cada um. Aliás, eu fiquei pensando uma hora, se o tempo perdido, eu ia pedir que cada um levantasse e um pouco se apresentasse aqui. Nós temos aqui o Luiz Viga, que hoje coordena a Associação Brasileira dos Produtores de Hidrogênio. Hoje, CEO da Forteskill, ele preside o maior empreendimento de hidrogênio em desenvolvimento para o nosso país. É uma coisa formidável. Eu olho aqui... Alessandro, fique de pé, Alessandro. Por favor. Eu? Isso. Doutor Alessandro, diretor da Embrapa Bioenergia. Está certo? Uma entidade de referência para todos nós. Eu queria ter aqui. Alessandro, muito obrigado aí por estarmos juntos. Desirê, Desirê Tamberline, representa a nossa associação. Fica de pé. Então, homenagem à nossa advogada. Muito obrigado, Desirê, por ter tomado tantas iniciativas importantes. Agradeço a presença de especialíssimas pessoas. A imagem já foi referida aqui pelo Ronaldo, diretor de energia aqui do INFRA, da FIES. Muito obrigado por estar aqui. Está certo? Ontem à noite, eu participei de uma cerimônia fantástica do Bio2Me. Está certo? Bio2Me. Está certo? É um conceito de recuperação de áreas degradadas, de preservação, de fazer aqui a equipe do Bio2Me. Muito obrigado. Um maravilhoso evento que vocês realizaram ontem à noite. Eu tive a honra de estar lá. Eu passei os olhos aqui. Suani, eu não te chamei? Professora Suani, o que é isso? Professora Suani Teixeira Coelho. Vem cá, Suani. Puxa vida, distração total. Não, não. Aqui, pelo amor de Deus. Foi falha minha. Professora Suani Teixeira Coelho. Comecei a passear os olhos para lembrar. Eu me disse aí. A professora Suani é coordenadora do grupo de pesquisas em bioenergia do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Está certo? Ela sempre foi uma diretiva nova, nossa, muito importante no setor de energias renováveis aqui. Toda a questão do suco energético foi mencionada aqui. Teve liderança, entre outras, o professor Goldenberg. Era a professora Suani. E o Goldenberg, o tempo todo, dirigindo esse segmento. A Suani é uma referência que foi mencionada a questão de RenovaBio, RenovaCalc, CBIOS. Isso tudo tem lábio da Suani. Né, Calil, Cury, tantos amigos que estão aqui. Eu vou me controlar porque, senão, eu vou me ser extensivo aqui. Meus amigos, nessa mesa de debates, nós temos o privilégio de ter pessoas com olhares especializados distintos. Nós temos aqui a visão da Comerq, então, é uma visão do mercado, vamos chamar assim. O professor Pacheco vai nos dar toda a visão do ponto de vista de financiamento de pesquisas e daquilo que pode ser um papel proativo aí. A Camila, com a sua consultoria, mas eu até já apresentei. Eu quero convidá-los a todos, do mesmo jeito que falei no começo, a ser muito objetivo. O grupo que eu tenho a responsabilidade de presidir, e vocês todos têm me prestigiado muito, me enviando sugestões inúmeros aqui, tá certo? Fazendo proposta, eu conversei um dia longamente com o Dr. Rubens Rizek, que foi secretário do B&B do Estado de São Paulo, foi secretário de Juntos da Secretaria de Agricultura de São Paulo, foi até recentemente secretário de Negócio Unido da Prefeitura de São Paulo, tá certo? Eu conversava sobre toda a questão da regulação, né? Nós queremos fazer uma regulação para a produção do hidrogênio. Não basta produzir, nós temos que ter demanda. Então, está muito correto tudo aquilo que foi dito, o Ronaldo diz enfaticamente, que isso casa com neurointestinalização. Os caminhos são os mais variados. As rotas tecnológicas são as mais diversas. Nós vamos ter que fazer escolhas. E eu, com todo respeito à diversidade de opiniões, mas algumas escolhas, eu já estou com elas sendo consolidadas, após ouvir tanta gente, tá certo? E eu acho que elas guardam sintonia aqui. O Ronaldo fez uma diversência de largada, tá certo? Aqui eu acabo. Hidrogênio a partir de fonte fóssil não pode ter prioridade nossa. Nós queremos exportar hidrogênio. Agora mesmo, alguns vão se referir, a União Europeia está fazendo um mandato de compra, uma coisa muito importante. Nós recebemos a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha para fazer uma proposta, que o nosso governo alemão está comprando a um preço e está vendendo pela metade do preço para as empresas, o hidrogênio, tá certo? Então, está induzindo. Que políticas de indução de subsídios somos capazes de fazer? Sempre determinadas no tempo. E eu tive um problema com o Ronaldo recentemente, tá certo? Mas eu quero contar porque foi bacana, tá certo? A solar nós incentivamos. E depois nós achávamos que teve um momento que você tinha que começar a diminuir os incentivos. porque ela estava competitiva, cresceu, se emancipou. Então, esse é o diálogo. Nós queremos incentivos. A que preço? Por que período? Para que isso possa significar uma emancipação, tá certo? Nós queremos vender o hidrogênio. Mas nós queremos principalmente que o hidrogênio seja indutor da neoindustrialização e seja agregador de valor aqui no Brasil, tá? Então, isso são algumas comissias que nós temos muita atenção já defendendo a comissão. Mas, muito melhor do que eu, falarão as pessoas que aqui estão. Vou convidar, até cumprimentando pelo ato que nos emocionou a todos, e ela lá estava, a nossa Marisa Ramos, que fala em nome do Governo do Estado de São Paulo. Por favor, Marisa. Bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes. Em nome, cumprimento o deputado Arnaldo Jardim, e agradeço desde já pelo convite à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, que deu a honra de representar, liderada pela secretária Natália Mezende. e parabenizo a Fiesp pela iniciativa. Cumprimento aqui os meus colegas de mesa e o nosso pessoal que nos acompanha aqui pelas redes sociais. É uma grande alegria estar aqui, falar de um tema que é da minha área de formação, da minha área profissional. É uma satisfação grande estar aqui com vocês, a academia, o mercado, que dá essa envergadura para a realização dos projetos, e com todos os demais interessados aqui nesse debate. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Bom, queria falar aqui para contribuir com esse debate, e também trazer um pouco de informação para todos vocês, do que o Estado de São Paulo está fazendo em relação aos caminhos para atingir a neutralidade de carbono. Então, a gente está elaborando agora, nesse momento, o Plano Estadual de Energia 2050, com uma ambição de alcançar emissões líquidas de carbono zero nesse horizonte. E, nesse sentido, agora nessa fase do projeto, a gente já está desenhando as estratégias de mitigação, com metas claras do que nós vamos fazer para atingir o nosso objetivo maior, que são as emissões líquidas de carbono zero. E, dentro desse plano, a gente tem alguns eixos estruturantes, que passam por meio ambiente social, e não tem como ser diferente disso, porque o meio ambiente é transversal a toda a secretaria, que engloba a infraestrutura, logística e transporte. E, em cima disso, como guarda-chuva, a gente tem o nosso Plano de Ação Climática 2050. E, dentro desse Plano de Ação Climática, a energia é um desses eixos. Então, o nosso Plano de Energia está focando na área de energia. Eu não vou me alongar muito, mas eu quero concluir aqui para chegar aqui no ponto de hidrogênio, para a gente ir direto ao foco. Mas esses eixos são também tecnologia, não tem como ser diferente também. Muito do que a gente vai usar para alcançar esse objetivo nem está posto ainda. Academia, mercado e governo dando os incentivos corretos, dando o fomento necessário às tecnologias. Vamos fazer essas tecnologias acontecerem. E a gente inclui aí, nesse discurso, o próprio hidrogênio e a própria tecnologia de captura de carbono, que pode fazer, inclusive, fontes renováveis de energia, como o etanol, que é um importante energético aqui da matriz do estado de São Paulo. E outros energéticos terem emissões de carbono zero. Outro eixo também importante é o próprio mercado. Dado que você tem o estado com recursos escassos, então vem o mercado aí fazer com que esses investimentos aconteçam, os investimentos privados, ficando a responsabilidade do estado de criar as condições adequadas para um ambiente de negócios favoráveis aos investimentos. que nós temos uma regulação robusta, uma regulação que faça com que os empreendedores tenham previsibilidade e segurança jurídica. Então, se a gente fizer esse dever de casa de ter uma política pública que oriente uma regulação robusta, os investimentos eles acontecem porque o mercado é eficiente, o mercado sabe bem fazer isso. E, por fim, aqui, o último eixo, é a própria regulação que eu já falei aqui quando eu chamei o mercado. Então, senhoras e senhores, fazendo parênteses aqui, o deputado, se me permite, eu queria também dar um parabéns aqui para os advogados e os advogados. Eu sou engenheira química, mas eu tenho um carinho muito grande pelos advogados e meus parabéns aqui. Voltando aqui para a nossa conversa, a gente olha esse trecipando estadual de energia observando a matriz energética, a matriz energética que a gente tem hoje onde a gente quer chegar. Então, para fins de ilustração aqui, a matriz energética média no mundo tem uma participação de renováveis de 14%. Vejam bem, o Brasil tem 48% de participação de renováveis. E São Paulo, para quem não sabe, tem 58%. Então, isso é muita contribuição da hidrelétrica e da biomassa e aí com destaque para o nosso etanol. E queria também te fazer um destaque aqui para a questão do perfil das emissões. O Brasil tem um perfil de emissões que grande parte das emissões é responsável pela parte da agricultura, florestas e do solo. E São Paulo tem uma peculiaridade, um perfil um pouco diferente. A gente tem um perfil... O setor de transporte responde fortemente pelas emissões de gases causadores de efeito de estufa no estado de São Paulo. Responde para uma maior parte comparada ao Brasil. Então, cerca de 30% a 35%, mais 30% respondendo na parte de energia e mais 30% na parte da agricultura, florestas e do solo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha onde está emitindo, a gente consegue diagnosticar e atacar com precisão, onde a gente tem um potencial para, através dessas estratégias de mitigação de gases de efeito de estufa, chegar lá ao nosso objetivo de emissões de gases de efeito... Emissões líquidas de gases de efeito de estufa zero. E aí, como é que o estado está fazendo isso, né? A gente está nesse momento, como eu falei, se debruçando em cima dessas estratégias. A equipe, tanto da Subsecretaria de Energia e Mineração, lá da CEMIU, com a equipe da Escola Pag-Técnica da USP, liderada lá pelo professor Dorel Ramos. Há quem parabeniza aqui. É um trabalho grande, robusto. É uma equipe muito técnica e qualificada. E a gente está lançando mão do quê? Do que o estado de São Paulo tem de melhor. Diversidade e abundância de fontes de energia. Então, a gente faz isso olhando para o gás natural com captura de carbono, olhando para o biometano. E aí, qual é a importância do gás natural? O gás natural vem criar essa infraestrutura, que já existe, né? E vem reforçar, fortalecer para a entrada do biometano. Então, a gente precisa sempre trabalhar nas políticas públicas e na regulação, olhando o gás natural e o biometano juntos. Lançando mão do etanol, da biomassa, né? A gente vê aí uma perspectiva boa da biomassa migrando de áreas com menos agregação de valor e passando para áreas com mais agregação de valor, por exemplo, geração de produção de etanol de segunda geração. E, também, a gente não pode deixar de observar o papel nesse longo prazo, né? O papel da energia solar. O estado de São Paulo tem aí uma disputa saudável com Minas Gerais, né? Em geração distribuída de solar fotovoltaica. O estado de São Paulo tinha até 19 de julho, né? O primeiro lugar no ranking de potência instalada de geração distribuída de solar fotovoltaica. E tem o potencial para crescimento, tá? A gente consegue mais... A gente consegue introduzir mais energia solar no estado de São Paulo. E, olhando aí no longuíssimo prazo, a gente tem uma perspectiva também de introdução de eólica offshore. E, quando a gente tá aqui nessa mesa, né? Falando de hidrogênio... E, no estado de São Paulo, a gente tá olhando pro hidrogênio de baixo carbono, né? Produzido a partir da eletrólise da água, com energia solar, com a energia ólea offshore, que a gente tá olhando lá na frente. A gente tá olhando pra esse hidrogênio produzido a partir da reforma do etanol. Com a tecnologia a qual a gente teve a alegria de viver ontem na Escola Politécnica da URSP, né? A inauguração lá do projeto. É um projeto pra mobilidade. E aí faz muito sentido, eu queria fazer até esse gancho aqui, que a gente tá olhando muito pra vocação do estado de São Paulo. Então, se tiver projeto de exportação de hidrogênio, ótimo. Se tiver projeto de exportação de amônia verde, tanto melhor, porque a gente desenvolve a cadeia de produção dentro do estado de São Paulo. E, olhando pra mobilidade, a gente já tem grandes desafios superados, que é a questão do próprio transporte do hidrogênio, porque a gente consegue fabricar, a gente consegue produzir o hidrogênio localmente, né? Usar como combustível pra mobilidade, certo? E reduzir o quê? Exatamente as emissões de gases de efeito estufa do setor de transporte, né? Que tem um grande impacto no estado de São Paulo. Então, a gente tá olhando fazendo uma análise muito técnica e muito voltada pra solução dos problemas do estado de São Paulo e pra população paulista. Bom, deputado, eu queria já encaminhar aqui pro encerramento da nossa fala e ressaltar que a gente tá aberto aqui pra diálogo amplo com todos vocês, com a sociedade, tanto é que já fizemos workshops sobre demanda e cenários econômicos do plano estadual, dois cenários de oferta e no próximo dia 5 de outubro vamos apresentar a consolidação da matriz energética paulista que a gente quer alcançar em 2050, que metas que a gente vai propor pra sociedade criticar e será um prazer ter representantes de todos vocês nesse momento e lançaremos a consulta pública desse plano aqui em São Paulo em novembro. Então, muito obrigada uma vez mais pelo convite. Desculpa aqui me alongar, mas achei uma mensagem importante aqui pra essa comunidade seleta que está aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, secretária Marisa, muito procedente. Obrigado por nos oferecer essas notícias significativas. Plano Estadual de Energia, cenário 2050, Net Zero, está sendo ousado, dá certo certamente todo o talento aqui do empreendedorismo, da tecnologia, vão estar voltados pra isso, pra regulação. Parabéns pro São Paulo também, ser muitas vezes vanguardeiro em questões. A questão da injeção do próprio biogás dentro da rede foi uma das inovações feitas pela Arcesp há muito tempo. Isso é muito importante. Parabéns pela prioridade que a Desenvolva e Investe dão também a investimentos nessa área verde tão significativo. E eu pactuo muito com você nessa questão do etanol, como um talento aí muito importante. Quero pedir que fique de pé. Fiquei de pé, Romão, Eduardo Romão. Muitos não conhecem o Eduardo Romão e a questão do etanol, aí me convida muito a fazer isso. Há uma associação mundial daqueles que produzem a base para a produção de etanol. Que reúne, por exemplo, numa associação, os produtores de cana e de beterraba. Tá certo? Isso aí. É uma associação do mundo inteiro. Porque nós temos um grande polo na Europa, beterraba, cana aqui no Brasil, na Ásia. E o Romão presidiu essa associação mundial. E ele preside agora, até recentemente, a Orplana, que reúne todos os plantadores e fornecedores de cana aqui no nosso estado. Muito obrigado, viu, Romão. E é um compromisso com relação à questão aí do etanol, certamente também destacado pela secretária Marisa. Ana Carla Petit, por favor. Bom dia a todos e todas, participantes aqui presentes ou remotamente. Cumprimento o deputado Arnaldo Jardim, a quem agradeço a oportunidade da Comerca Energia poder contribuir nessa importante discussão para o nosso país. E poder apoiar o desenvolvimento do mercado de hidrogênio verde no Brasil, hidrogênio renovável. E também bom dia a todos os meus colegas debatedores. Bom, queria pedir licença para apresentar brevemente a Comerca Energia. A Comerca Energia é a maior plataforma de soluções em energia renovável e de produtos de descarbonização no país. Até 2024 teremos 1,8 giga de capacidade instalada de geração solar e eólica. Temos empreendimento aqui no estado de São Paulo de geração solar. Já implantamos 73 projetos de eficiência energética para a indústria e serviços. Desde 2011, já emitimos mais de 10 mil certificados de energia renovável, o que equivale a uma emissão evitada de cerca de 6 milhões de toneladas de CO2. Comercializamos energia elétrica equivalente a 4% do consumo nacional e representamos 17% dos consumidores livres do país. Em 2022, a Comerca lançou um produto chamado Comerca Impacta, em que faz todo o inventário de gases de efeito estufa dos nossos clientes e elabora junto com esses clientes um roadmap de descarbonização e oferecendo as soluções também. E recentemente, em julho de 2023, lançamos a mesa de comercialização de créditos de carbono. E aí, nesse sentido, hidrogênio verde vai ser mais um produto que iremos ofertar nessa plataforma de descarbonização. Bom, e aí, como que a Comerca, então, tem atuado? Nós focamos em três segmentos. O primeiro deles, e o que a gente vê mais avanço, é a geração de hidrogênio em plantas de pequeno porte, uma produção local dentro das operações da indústria. Temos já projetos avançados, localizados na região sudeste, no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro. São projetos que são eletrolizadores pequenos, da ordem de 20, inferiores a 20 mega. Então, a geração, vamos dizer assim, é a autoprodução local de geração de hidrogênio. Bom, a gente também tem olhado projetos em geração centralizada, aí já eletrolizadores de maior porte, voltado para o mercado interno. E temos também um projeto mais avançado também de geração centralizada, voltado para exportação. Esse localizado no estado do Ceará, para exportar amônia verde, a partir de hidrogênio verde, a partir do porto de Pecém e sendo exportado para a Europa a partir do porto de Roterdão. Esse já, na sua maturidade, vai ser um projeto já de grande porte, com eletrolizadores que vão chegar a 2,4 gigas de carga e com capacidade de exportar em torno de 2 milhões de toneladas de amônia verde para a Europa. Como todos já falaram aqui, acreditamos que o hidrogênio verde é o vetor da neoindustrialização do país. Por geral, um insumo verde que vai contribuir para a descarbonização da cadeia produtiva brasileira. Porque a gente acredita que podemos exportar, sim, o hidrogênio verde, a commodity, mas podemos fazer e estimular que esse hidrogênio verde seja consumido por indústrias brasileiras e que a indústria brasileira já exporte e produza um produto de maior valor agregado, um produto verde, e que vai estar em conformidade com todos os padrões internacionais de descarbonização. Bom, eu trouxe alguns números importantes, alguns já até citados aqui. De acordo com a Bloomberg, o Brasil poderá atrair cerca de 200 bilhões de dólares em investimentos, em projetos de hidrogênio nos próximos 20 anos. Em termos de geração de empregos, uma planta de hidrogênio centralizada, de pequeno porte, pode gerar entre empregos diretos e indiretos, 300, 400 empregos permanentes e cerca de 3 mil empregos temporários, e de já uma planta de grande porte, como essa que eu citei lá do Ceará, pode gerar direta e indiretamente 600 permanentes e cerca de 20 mil temporários. Então, é uma indústria que, além de agregar valor ao produto nacional, também vai poder gerar muito emprego, emprego de mão de obra qualificada. Bom, segundo dados da McKinsey, o custo de produção de hidrogênio verde no Brasil pode variar entre 1,2 e 1,4 dólares por quilograma, sendo que 50 a 70% desse custo é de energia elétrica. Para converter a amônia, o hidrogênio verde, em amônia, transportar e depois transformar de novo para hidrogênio, tem um custo adicional da ordem de 2,2 dólares por quilograma. O que, então, o custo do hidrogênio verde brasileiro colocado na Europa seria algo em torno de 3,4 a 3,6 dólares por quilograma. E esse é um custo que é similar ao custo de hidrogênio produzido em outros países. Então, chama a atenção aqui que precisamos, então, olhar para a competitividade do custo de produção aqui no país. Hoje, o hidrogênio cinza, só para a gente ter um comparativo, tem um custo da ordem de 1,5 dólares por quilograma. Portanto, menos da metade do custo do hidrogênio verde. E é por essa razão que a União Europeia e os Estados Unidos estão criando diversos incentivos, predominantemente fiscais, para poder fomentar o uso dessa tecnologia e estimular a demanda de hidrogênio verde, de baixa pegada de carbono, e concretizar a transição energética de suas regiões. Bom, e então, o Brasil, como um grande potencial de produtor de hidrogênio verde, o que precisa para tornar esse potencial em realidade? Bom, selecionamos aqui quatro pontos. O primeiro, a necessidade de grande quantidade de energia elétrica e a baixo custo. Atualmente, um grande consumidor de energia tem 40% do custo de energia elétrica relacionado a encargos e impostos. Também precisamos ter acesso à disponibilidade de conexão de rede, de transmissão e também distribuição. Então, acho que só para a gente tangibilizar, quando a gente fala uma grande carga, a planta que eu mencionei do Nordeste é de 2,4 giga. Uma única planta dessa, na sua maturidade, representa 20% da carga atual da região Nordeste. Como segundo ponto, precisamos ter acesso a financiamentos competitivos. Uma proposta é a elegibilidade da produção de hidrogênio verde ao financiamento por meio de debêntures incentivadas, acesso aos recursos do Fundo do Clima e também acesso a linhas especiais do BNDES, que já existe até o Marinho Especial, BNB, e também parceria com agências multilaterais. Também, como já falado aqui, entendemos ser muito importante incentivos à demanda interna. Então, até como a gente tem visto como iniciativa de outros países, a construção de um roadmap, de metas de utilização de hidrogênio renovável pelas indústrias, pela matriz, é muito importante, porque se temos um norte, uma direção de onde queremos chegar, vão ficar mais simples de construir as ações para se chegar nessas metas. E uma proposta nesse sentido seria avaliar leilões de oferta e demanda de hidrogênio renovável, considerando que a diferença entre os menores valores de preço de venda de hidrogênio e as maiores ofertas de compra desse hidrogênio fosse coberta por algum recurso de origem fiscal. E, por fim, o quarto ponto é termos muita atenção aos estímulos que estão sendo criados pelos demais países e blocos econômicos. para entendermos, conhecermos, termos como benchmark e também entendermos como que esses estímulos oferecidos em outros países e regiões, de alguma forma, podem te retirar a competitividade do hidrogênio brasileiro. Então, eu gostaria de citar três, que eu acho que vale a pena um estudo de todos os empreendedores, indústria, academia, legislativo, que é o Inflation Reduction Act dos Estados Unidos, que para o hidrogênio verde pode oferecer subsídios que variam de 60 centavos de dólar a 3 dólares por quilograma de hidrogênio verde, a depender da pegada de carbono, os que atingirem 3 dólares basicamente já estão tendo um custo negativo da produção de hidrogênio. Um outro ato é o Net Zero Industry Act da União Europeia, que também está estabelecendo incentivos para o desenvolvimento da cadeia tecnológica de baixo carbono, simplificando licenciamentos, reduzindo custos administrativos, também colocando metas de uso de tecnologias de baixo carbono e também dando incentivos à demanda privada e promovendo leilões públicos de compra dessas tecnologias. E o último que eu gostaria de citar, mas não é o último das legislações que estão em desenvolvimento, é o Renewable Energy Directive 2 da União Europeia também, que estabeleceu critérios para classificação de hidrogênio renovável, bem como a metodologia para o cálculo das emissões do ciclo de vida desse produto. Bom, então a nossa mensagem é, temos um grande e imenso potencial, que é como é que a energia já está fazendo parte, mas precisamos concretizá-los. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Carla, excelente contribuição. A questão da conectividade, muito bem colocada, acho que ela deve informar, está inclusive incluído aqui nos propósitos, e nos propósitos, a uma orientação nossa, do ponto de vista regulatório. Você comentou sobre debêntures, aqui tem vários que nos acompanharam. Eu estou feliz porque essa semana, acho que além da regulamentação que avançou, das debêntures incentivadas, as debêntures de infraestrutura, que eu tive a responsabilidade de relatar na Câmara, avançou bastante no Senado. Estou muito animado, achando que nós podemos ter boas notícias e conseguir aprovar as debêntures. Então, eu queria um fundo adicional, e nós estamos conversando muito com o DDS, também sobre linhas. E o último ponto, eu estou, não era o caso de ficar comentando, mas é realmente, a concorrência com o Inflation Reduction Act, o IRA, americano, é uma coisa pesadíssima. Os que estão acompanhando aí, eu tive recentemente um seminário lá feito pela Datagro, lá em Nova Iorque, está certo? Discutindo a questão do setor lá do etanol e tudo mais. Está uma brincadeira, quer dizer, os números são esses que ela acabou de mencionar. 1,4 a 4 dólares, está certo? Dê subsídio na veia. Significa que alguns lugares vão pagar acima do custo. Então, não é subsídio, estão pagando para produzir. É muito difícil concorrer, mas a Camila diz que é o que nós fazemos mais barato, não é, não. Está com a indústria aqui, tem. Mas, realmente, não há como pensar. Estou fazendo isso, não é só para comentar, porque você já comentou muito bem. Então, nesse instante está sendo lançado o PAC lá no Rio de Janeiro. Eu me relaciono com o Parlamento, com o Governo, não sou tão integrado à base do Governo, mas tenho tido relações aí. Eu estou festejando um fato. Se der certo, nós trabalhamos para isso ao longo dos últimos 10 dias. Pelo menos o combinado é que o presidente anunciasse hoje, como coordenador do Programa de Transição Ambiental, o ministro Haddad. Eu estou muito esperando que isso possa ocorrer. Eu procurei, estamos trabalhando nisso, acho que é uma informação que é importante ser dividida. Tem dois assessores do ministro, o Guilherme Venno, secretário de Política Econômica, e o Rafael Dubeiro, que estão elaborando esse programa lá. Nós o procuramos, eu fiquei sabentíssimo há dois meses atrás e falei, vamos lá conversar. Porque é muito importante que a gente entre nessa questão ambiental como o Brasil vai entrar. É um compromisso de nação, um compromisso de futuro. Mas nós temos que entrar com uma pegada muito clara do ponto de vista da economia. Porque se não, ela fica só com uma declaração de intenções. Aí não vira, aí não fecha a conta se nós não tivermos isso. Então, muito obrigado por sua intervenção. Como é aqui falando, mas quero destacar tanta gente do mercado que está aqui. Tem uma representação da Engie, que eu agradeço muito por estarem aqui conosco. A Ômega está aqui, muito obrigado. A Matrix está aqui, muito obrigado. Então, eu estou muito feliz em vocês estarem aqui conosco. Eu agradeço muito. E o outro setor, nós estávamos falando de biomassa, né? A Marisa falou do etanol e falou de resíduos. Então, há uma nova entidade. Antigamente, nós tínhamos a BLP, Selur, a Betri. E todas essas empresas, está certo? Se juntaram, a Brelp, numa nova empresa, que é a Associação Brasileira de Resíduos, que até comemorou, agora nós comemoramos, eu fui o relator da Política Nacional de Resíduos Sólidos, comemoramos 13 anos da lei e o conselho, aqui representado pelo doutor Oswaldo Aldrich, que é do conselho da Brema. Muito obrigado, doutor Oswaldo, por estar conosco aqui participando. Passo em continente a palavra a ela, querida professora doutora Suani Teixeira Coelho. Por favor. Obrigada, deputado. É um prazer estar aqui. Como vocês imaginam, o professor, para falar, tem que ter uma apresentação de PowerPoint, porque senão não consegue falar. Então, eu vou só pedir para colocar a apresentação, mas prometo que eu não vou me alongar. A apresentação tem muitos slides, porque eu vou só pontuar algumas coisas. já foi falado aqui sobre as vantagens e as diferentes perspectivas do hidrogênio e as oportunidades. Nós temos trabalhado bastante nessa área de hidrogênio, em conjunto, inclusive, com colegas do IPT, da Câmara Alemã. Enfim, é sempre um prazer a gente estar aqui discutindo. E eu, justamente, quero trazer essa visão das perspectivas do hidrogênio a partir da biomassa, principalmente no estado de São Paulo. Então, eu vou pular algumas coisas importantes que já foram faladas, porque o hidrogênio, as cores do hidrogênio, as vantagens do hidrogênio verde, renovável, onde se enquadra a biomassa. Tem toda uma discussão se o hidrogênio da biomassa tem que ser verde ou tem que ser musgo, mas o importante é que o hidrogênio da biomassa também é renovável. E a gente tem trabalhado bastante com isso. Eu queria, num primeiro momento, chamar a atenção para esse slide, porque esse slide mostra as estimativas futuras dos custos de produção de hidrogênio. Comparando o hidrogênio a partir de carvão, o hidrogênio a partir do gás natural e o hidrogênio verde, que inclui, então, esse da biomassa. Então, nós vemos que, atualmente, em 2019, nós tínhamos os custos do hidrogênio verde elevados, maiores do que os tipos de hidrogênio fóssil, mas que, à medida em que a evolução acontece e novas perspectivas vão acontecendo, nós temos uma redução importante e nós vemos, então, um cenário para 2050 com o hidrogênio verde em valores bastante competitivos. E eu queria introduzir uma questão importante em paralelo e junto com o hidrogênio, que é a questão da captura do CO2 e do uso desse CO2 para vários objetivos importantes. Não apenas estocagem, mas produção de químicos e vários outros usos importantes. Se nós acoplarmos essa ideia da captura e uso do CO2 junto com o hidrogênio, nós podemos ter emissões negativas importantes no setor de biocombustíveis. Nós temos estudado bastante isso. Tive o trabalho de um aluno da Poli, que acabou de defender, um menino francês, aliás, que fez um trabalho bastante excelente, o Ianis, onde nós estudamos essas opções de captura do CO2 e da estocagem e do uso do CO2. Estudamos, principalmente, no setor sucropoleiro, o CO2 da fermentação, que é considerado o low-ending fruits, o mais fácil de capturar, o mais limpo, o mais imediato de ser usado. Mas também o CO2 do processo de combustão da biomassa e o CO2 do processo de upgrade do biogás, do processo de biodigestão da vinhada. Então, nesse estudo, foram calculadas análises técnicas, econômicas, custos, indicadores econômicos, que eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque eu sei que o tempo é restrito, mas a gente vê que os custos ainda são elevados. Nós temos um custo de capex por tonelada de CO2 capturado de R$ 1.200 por tonelada de CO2, o que mostra claramente que nós precisamos de políticas de incentivo para que isso possa se tornar realidade. No entanto, eu sei que, dentro do setor sucropoleiro, principalmente na Raízen, existe um interesse muito grande nesse processo e a ideia é que isso seja, deputado, de fato, posto em prática num futuro bastante próximo, pelas nossas conversas que a gente tem tido com eles. E, justamente, quando nós colocamos o hidrogênio junto com o CCS, nós temos uma contribuição única, podemos ter, inclusive, emissões negativas para esse hidrogênio. Já foi dito por que o hidrogênio é importante para o Brasil. Eu queria relembrar que o Brasil é um importante produtor agrícola, os fertilizantes representam até 30% dos custos dos cultivos, pelo menos no estado de Mato Grosso, que é um estado importante. Tivemos um aumento nos nitrogenados importados em 2018 significativo e ainda 80% dos nossos fertilizantes, deputado, são importados. Então, nós temos que, de fato, pensar no hidrogênio como uma opção para produzir fertilizantes verdes a serem usados nos diferentes setores. Além de, claro, usar esse hidrogênio como combustível em veículos. A título de exemplo, a Yara Fertilizantes, para quem a gente fez um estudo recentemente, nós do Grupo Ladaújo, está agora comprando biometano da Raíze para produzir amônia verde e, justamente com isso, reduzir as suas emissões de carbono. Além dessa questão da amônia e dos fertilizantes, nós temos, então, a opção do hidrogênio no setor de mobilidade, com o uso da célula combustível, um rendimento de 45% a 60%, muito maior do que o motor de combustão interna. Nós temos, claro, nos veículos de passeio, de passageiros, o etanol, o nosso etanol de sempre, substituindo a gasolina com vantagens e com reduzidíssimas emissões de carbono, mas nós temos o desafio de substituir o diesel. Ainda nós temos 25% de diesel importado, como todos nós sabemos. Então, opções para a substituição do diesel são importantes e precisam ser estudadas. Olhando especificamente para o setor sucro-alcooleiro, que é um setor que, como o deputado comentou, a gente tem estudado bastante, é um setor importante, com o segundo maior produtor de etanol do mundo, além de produzir açúcar, além de produzir geração de energia elétrica, com 6% da oferta nacional, com o etanol 2G entrando no mercado, com esse novo produto que é o biogás e biometano, na planta da raiz ainda a bom fim, de 20 megawatts. Então, nesse setor, nós temos também uma opção importante, eu queria lembrar isso, da produção do hidrogênio. Nós podemos produzir o hidrogênio a partir da reforma do etanol, que junto com a captura do CO2 conseguimos atingir essas pegadas de carbono negativas. Eu posso produzir hidrogênio usando o excedente de eletricidade do bagaço e fazendo eletrólise e posso ter o hidrogênio produzido a partir também da reforma do biogás, da biodigestão de vinhaça. Então, são três áreas importantes onde nós podemos ter o hidrogênio sendo aproveitado na área de biomassa. Nós fizemos alguns estudos preliminares junto com os colegas da Raizen e estimamos que para uma produção de cana de 654 milhões de toneladas, que foi a produção na safra de 2021, nós poderíamos produzir hidrogênio da ordem de 6,54 milhões de toneladas. O que quer dizer mais ou menos 10 quilos de hidrogênio por tonelada de cana moída. Temos estudos feitos também para o Estado de São Paulo, principalmente olhando a questão da reforma a vapor do etanol, o que dentro de todas essas usinas do Estado apresenta um potencial bastante importante. Mas, temos também que lembrar que nós temos outras rotas. Como já foi comentado aqui, a gente tem a planta do Aterro de Calcá em Portaleza, que já é a maior planta de biometano a partir das edições urbano no Brasil, com 90 mil metros cúbicos por dia, e que agora anunciou que vai produzir hidrogênio. Estimamos que em torno de 18 mil quilos por dia de hidrogênio. Em paralelo com isso, o nosso grupo tem feito estimativas de potencial. Então, nós temos números bastante expressivos do potencial de produção de hidrogênio a partir de resíduos sólidos urbanos. não só no Estado de São Paulo, mas no Brasil. Vocês veem esses mapas que nós temos aí, pelas cores, as cores mais escuras com potencial maior, as mais claras com potencial menor. Mas, apenas para lembrar que é um outro setor importante, porque, além de produzir o hidrogênio, além de eu tratar os resíduos sólidos urbanos, eu estou justamente contribuindo para a melhoria do saneamento básico, que, como nós sabemos, é um problema importante no nosso país. E a Política Nacional de Resíduos Sódios, apesar de há tanto tempo ter sido aprovada, ainda não está em vigor como a gente desejaria. Por último, mas não menos importante, como acho que todos aqui sabem, foi mencionado aqui pela secretária Marisa, nós tivemos ontem, lá na USP, o lançamento, com a presença do governador Tarcísio, do secretário Barran, e de várias autoridades, esse projeto importante de reformador de etanol para a produção de hidrogênio, que vai ser testado em quatro ônibus no campus da USP. Isso foi anunciado pelo presidente da Shell, vai ter um investimento de 50 milhões, com previsão de operação até o segundo semestre do ano que vem. Temos uma série de parceiros importantes, a Shell como financiadora, a Raizen, que vai fornecer o etanol, a Hytron, muito competente, que vai fornecer o eletrolisador, o Senai e o RCGI, que é o Centro de Pestisa de Inovação da USP, financiado pela FAPES, que vão fazer a parte dos cálculos todos. Então, é um projeto inovador, é o primeiro desse tipo no mundo. aí vocês têm uma fotinha do ônibus, que foi apresentado ontem para o governador. O processo é um processo convencional de etanol, reforma do etanol, e depois compressão e alimentação nos ônibus. ontem também foi apresentado o chamado etanol-to-hydrogênio, o veículo Mirai da Toyota, com célula combustível a hidrogênio, que também vai ser testado e vai ser estudado lá pelo grupo de pesquisa do RCGI. Só para lembrar embaixo, 240 quilômetros por quilo de hidrogênio, que é uma autonomia bastante interessante. Aí vocês têm o veículo, a célula combustível ali na fotinha menor, o bico de injeção de hidrogênio, e esse é também um projeto importante que está se iniciando lá na USP. E, por último, mas não menos importante, comentando um pouquinho a respeito de comparações. Talvez o hidrogênio da biomassa não é tão conhecido, são mais conhecidos as rotas de produção do hidrogênio a partir de eólica e fotovoltaica, mas esse estudo da WWF compara também o hidrogênio da biomassa por reforma do etanol. E o que nós vemos aí? Que do lado esquerdo... Será que eu não consigo exigir? Do lado esquerdo, nós temos os custos, comparando a eletrólise com eólica solar e reforma do etanol, o que mostra que mesmo atualmente, onde o processo de reforma do etanol ainda está no seu início, ele já apresenta um custo inferior ao custo da eletrólise da água usando o solar fotovoltaica. Do lado direito, nós temos as emissões por rota, em quilos de CO2 equivalente por quilo de hidrogênio, e também aí nós vemos que considerando a análise de ciclo de vida, é sempre importante lembrar que quando nós estamos falando de emissões de carbono, nós temos que considerar a rota complexa, desde o início até o final do poço à roda, então nós temos aí o etanol, sendo através do processo de reforma, com números de emissões inferiores ao do solar e eólica, ao do solar um pouquinho maior do que eólica, mas aí eu queria lembrar que naquela parcela ali que corresponde ao cultivo da cana, se nós substituirmos, esse cultivo é basicamente o uso de diesel na fase agrícola, o uso de fertilizantes de origem fósforo, mas é claro que se a gente conseguir, como se pretende, substituir esse diesel na fase agrícola por biometano, ou por biodiesel, ou por hidrogênio, e se substituirmos os fertilizantes por fertilizantes de origem renovável, aquela parcelinha rosa escura do cultivo se reduz significativamente e nós teremos um balanço de CO2 ainda mais interessante. São estudos iniciais da WWF, existem estudos também da McKinsey que mostram uma competitividade importante, e eu com isso encerro, só lembrando que nós temos várias fontes de hidrogênio de biomassa. Aqui nós falamos muito da reforma adicional, mas eu posso fazer isso com o biogás de suinocultura, com o biogás de resíduos agrícolas, e com vários outros tipos de biomassa, que certamente poderão contribuir para que a gente tenha um hidrogênio sustentável no Brasil. muito obrigado, espero ter passado muito do meu tempo. Muito obrigado, professora. Nós que a conhecemos sabemos que viria sempre uma intervenção e uma participação como essa, substantiva, com dados, números, comparações, e a secretária Marisa diz que tem um debate geral, mas tem a pegada paulista, e a sua linha acabou acentuando ainda mais, porque é um conceito geral, mas tem a ver com São Paulo. Lógico que nós sabemos que o Nordeste, pela abundância das fontes renováveis, particularmente solar, eólica, tem diferenciais, e São Paulo, acho que a questão da biomassa, a questão do biogás, a questão do etanol, tem um pouco um tom do sotaque paulista nessa questão do hidrogênio. Muito obrigado, professora Sônia. Muita gente nos assistindo pela internet aqui. Olha, primeiro, vários questionários nós recebemos aí pelo YouTube, onde está sendo transmitido, agradeço aí a equipe, muito obrigado que tem nos ajudado, mas o questionamento sobre a proposta que nos foi encaminhada, do Pacto do Hidrogênio Renovável, estará na página da comissão. Muitos perguntaram como acessar o texto, tá? E saudação, o Grupo Creation, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mando um abraço a todos. O pessoal da FEPLANA, mando um abraço a todos. O diretor executivo do Sindicato da Indústria de Adubo, do Rio Grande do Sul, o Ernesto Klu, que está nos assistindo. Muito obrigado, Ernesto. Certamente vibrou com todas as considerações sobre a amônia verde, todo romper o diferencial aí, de fertilizantes, como o hidrogênio pode colaborar para isso. Muito obrigado. Agradecer a presença da doutora Renata, diretora da Única, que se somou conosco aqui. Muito obrigado, Renata, por sua presença. E passar a palavra à Camila Ramos. Obrigada, deputado. Prazer estar aqui nessa mesa, e depois de todas essas apresentações aqui, eu queria complementar algumas coisas, e trazer a visão aqui das propostas do Pacto. Primeiro, deputado, eu só queria reforçar que eu estou representando hoje, nessa mesa, a ABSolar, a Associação Brasileira de Energia Solar e Contovoltaica. Na audiência do dia 22, eu vou estar lá representando, faz a minha empresa de consultoria. Então, hoje eu vou representar a ABSolar e os nossos colegas aqui do Pacto, junto com a Biolica, a Biogás e a HK. Falando sobre o potencial da energia solar, também só pra reforçar um pouquinho, e a representatividade da ABSolar, a Associação representa, por volta de 800 empresas associadas. Hoje a fonte solar, pra quem não sabe, já é a segunda maior fonte de energia elétrica do Brasil, em capacidade instalada, é a energia solar, e a que mais cresce. E, junto com a energia eólica, se a gente olhar aí os contratos de compra de energia no mercado livre, ou em leilões, já são as fontes mais baratas e mais competitivas aqui no Brasil. Além de serem, junto com a biomassa, também muito abundantes. Então, nós aqui como Brasil, não podemos esquecer que nós somos abençoados com todo esse recurso natural, que só reforça as possibilidades e o potencial do Brasil ser um grande produtor e consumidor, e também exportador, do hidrogênio renovável. E também gostaria aqui de cumprimentar a Marisa, que mencionou o plano estadual do estado de São Paulo de 2050 para a de energia, e especificamente a meta de net zero em 2050, de emissões líquidas zero em 2050. Todos os estados aqui no Brasil deveriam ter essa meta, então é muito bom ouvir que vocês estão chegando lá, e em novembro estarei aqui também para prestigiar esse lançamento. Eu também queria parabenizar o estado do Ceará, eu mencionei que nós estivemos na quarta-feira com o governador para a adesão do estado do Ceará ao Pacto Brasileiro pelo Hidrogênio Renovável, e eu trouxe aqui como exemplo também um documento que eles me presentearam aqui ao Bessolar, do roadmap do hidrogênio verde para o estado do Ceará, super completo, com ações de curto, médio e longo prazo, bem específicas e bem claras, então eu acho muito legal como um case, um exemplo, uma referência do que está sendo feito aqui no Brasil também, porque a gente fala bastante do que está sendo feito fora do Brasil, mas a gente tem visto ações de alguns estados já se posicionando, e o estado do Ceará é um estado importante nesse sentido para o hidrogênio renovável. Então, essa apresentação são as propostas que a gente traz para fomento da produção e o uso do hidrogênio renovável, posso pedir para você? E por que a gente tem esse documento com essas propostas para o fomento? Então, assim, essa comissão de transição energética e hidrogênio verde é para trazer subsídios para a política aqui no Brasil, que nós ainda não temos implementada, e também eu gostaria de reforçar, porque a gente ouve bastante números também, o custo é 1, é 2, é 3, é 4. Hoje, como está, o que a gente tem hoje, considerando o nosso custo de energia renovável extremamente competitivo e barato aqui no Brasil, nós ainda não produzimos, com as condições regulatórias, incentivos, etc., um hidrogênio renovável compatível com o custo de produção do hidrogênio cinza. Então, acho que gostaria de deixar isso claro. Então, as propostas que a gente está trazendo aqui é para a gente chegar lá, nós vamos chegar lá, deputado, mas a gente precisa que algumas coisas aconteçam. Então, vou trazer aqui. Então, no dia 5 de maio desse ano, deputado, foi assinado pela Aves Solara, Biólica, a Biogás e a GACA Rio, um acordo de cooperação denominado o Pacto Brasileiro pelo Hidrogênio Renovável. Esse pacto, ele agrega e ele representa uma parcela significativa dos agentes e do mercado brasileiro que é interessado no desenvolvimento da economia do hidrogênio produzido a partir de fontes renováveis. Então, entre as associações, a gente está falando por volta aí de mil empresas, com o apoio técnico e institucional de entidades que representam o setor de renováveis e as câmaras de comércio bilateral e uma iniciativa que amplia a cooperação e o networking com importantes players nacionais e internacionais. Então, a nossa contribuição é para a definição de um arcabouço legal de hidrogênio aqui no Brasil. E os membros do pacto apresentam aqui 17 pontos bem específicos que eu vou passar com vocês e nós vamos deixar o deputado aqui não sei o que vai estar lá no site como proposta para o fomento da produção e do uso do hidrogênio renovável aqui no Brasil. Então, a gente sempre fica à disposição para discutir em mais detalhes. Então, vamos lá. Primeira proposta, a definição do hidrogênio renovável que hoje a gente não tem definido. Então, o hidrogênio produzido a partir de fonte solar, fonte eólica, biomassa, biogás, etanol, geotérmica, de mares, hidráulica, ou seja, onshore, mas também offshore, sem emissão direta de dióxido de carbono não biogênico na atmosfera no seu ciclo de produção. E aqui, deputado, eu assisti à última sessão da audiência pública que você coordenou a semana passada de transição energética e hidrogênio verde onde foi mencionado pelo senhor que o deputado Arthur Lira disse que uma das prioridades da Câmara para o segundo semestre seria a sustentabilidade. E o deputado mencionou duas iniciativas nesse sentido. Seria o mercado de carbono e também muito relevante a regulação do hidrogênio que essas iniciativas deverão ter prioridade nos trabalhos legislativos da Câmara que é uma ótima notícia que eu gostaria de parabenizar e gostaria também de estressar o termo que foi utilizado pelo deputado Arthur Lira sustentabilidade. Então, a gente está trazendo de novo aqui para o contexto o hidrogênio renovado. E também gostaria de mencionar na última audiência que eu estava assistindo que a Luana que a HK hoje não pôde estar aqui com a gente a Luana Lima da HK ela relatou sobre as estratégias e as políticas da Alemanha nesse tema da transição energética e do hidrogênio e ela deixou bem claro que a Alemanha ela está se preparando para o crescimento forte das fontes renováveis e especificamente que o governo alemão ele vislumbra um hidrogênio gerado a partir de fontes renováveis como vetor energético chave para a descarbonização da economia alemã. Ela também explicou que a Alemanha tem metas para consumo e para importação do hidrogênio especificamente lá verde através da iniciativa que ela mencionou Edge to Global e aqueles leilões de compra de hidrogênio derivados da Alemanha de fonte renovável e finalmente ela mencionou também a iniciativa que o governo alemão tem aqui no Brasil a H2 Brasil também com foco em hidrogênio renovável. Então aqui acho que por isso que é importante eu mencionar lá essa importância de ter a definição do hidrogênio renovável. inserção do hidrogênio na política energética nacional também é uma proposta nossa a inserção do hidrogênio no âmbito da competência da ANP como agência reguladora e fiscalizadora respeitadas as competências da ANEL da ANA da ANTAC os órgãos ambientais e todas as autoridades nas suas respectivas esferas de regulação e fiscalização também propomos a equiparação do hidrogênio como biodiesel para a emissão de sebios e contemplado dentro da Nova Bill para a descarbonização do setor de combustíveis a alteração de lei das EPS que são zonas de processamento e exportação com incentivos e facilitar a sua criação e também a operacionalização dessas EPS as EPS como hubs de desenvolvimento de projetos de hidrogênio no Brasil para atender o mercado externo mas também para o mercado interno então grande parte desses emo-us desses projetos estão sendo anunciados nessas EPS redução de carga tributária então especificamente aqui a gente falando de PIS COFINS CMS IPI Imposto de Importação IR CSLL e créditos fiscais para a cadeia produtiva da produção do hidrogênio renovável para esses primeiros projetos a criação do mercado de carbono nacional em lei que o deputado mencionou na última audiência como impulsionador dessas tecnologias verdes no Brasil o enquadramento específico dos projetos de produção de hidrogênio renovável e os seus produtos derivados como projetos de infraestrutura para a gente poder enquadrar eles no rede e a emissão de debêntures incentivadas também que já foi mencionada aqui hoje pela Ana isenção de cargos setoriais aos projetos de hidrogênio renovável então aqui exemplo como o CDE Proimpa CCC e demais que incidem sobre a parcela do consumo a aplicação do reintegra e a prorrogação da Sudene que são benefícios de redução de 75% do imposto sobre a renda permitiu o enquadramento da produção de hidrogênio renovável no regime do lucro presumido pelos próximos 15 anos independentemente do limite de faturamento com alíquotas de presunção de IR e CSLL favoráveis o incentivo à formação de profissionais aptos para atuarem no mercado de hidrogênio renovável e também na formação de novos profissionais no nível técnico e superior e aí a última página aqui que eu queria compartilhar com você são proposições bem práticas e bem exatas bem específicas não criar exigências de licenciamento ambientais adicionais então por exemplo declaração de interferência prévia descomissionamento e autorizações junto à ANP por exemplo a produção do hidrogênio especificamente renovável uma vez que ele é sem emissões comparado a outros projetos de hidrogênio de fonte fóssil que é diferente adição do hidrogênio renovável nos gasodutos levando em consideração premissas técnicas e também de segurança que são muito importantes o aumento do limite do acesso ao fundo clima para projetos de energia renovável que também foi mencionado já hoje aqui pela Comerq no BNDES FINEM por exemplo redução da remuneração do BNDES para projetos de hidrogênio e amônia verde a gente colocou aqui um número de 1,5% ao ano para 1,1% ao ano tal como para sistemas fotovoltaicos do tipo A e energia de rígidos sólidos que já existe na FINEP criação de programa de financiamento incentivado para projetos de hidrogênio e amônia renováveis a exemplo dos projetos que foram feitos para o etanol de segunda geração na década passada e finalmente financiamento de baixo custo para aquisição de máquinas de insumos e expansão da capacidade produtiva para a fabricação dos equipamentos necessários para produzir hidrogênio renovável aqui no Brasil queria agradecer toda essa atenção visibilidade e fico à disposição aqui na mesa de debate obrigado muito obrigado eu acho que isso está uma base ótima aqui nós já tínhamos falado do PAC mas agora ela detalhou as propostas feitas aí pelo PAC de regulação no campo da financiamento no campo tributário no campo regulatório a ANP passar a se definir caracterização de hidrogênio então isso está uma base bacana as coisas estão fluindo rápido aqui são 10h50 nós vamos ouvir o último expositor aqui o nosso querido Pacheco mas nós vamos ter um tempinho para a gente fazer um debate eu vou pedir depois o auxílio aqui Sérgio depois vem aqui para a gente combinar aqui para você me ajudar a ajudar com a Emiliana coordenar isso aqui para mim mas então agora pegando um outro aporte porque aqui falou o mercado falou a pesquisa falar políticas públicas esse apanhado geral feito pela Camila e nós vamos ter o privilégio repito para alguns que não estavam aqui ele que foi já ministro de ciência e tecnologia foi sempre o grande dirigente da Unicamp e hoje é o diretor presidente da FAPESP que é um órgão que orgulha todos nós pelo papel que faz no setor de pesquisa meu querido Carlos Américo Pacheco Pacheco por favor Arnaldo obrigado obrigado pelo convite é um prazer dividir essa mesa com tantas mulheres que dominam o termo muito melhor do que eu e agradecer a sua generosidade você sabe que eu fui secretário executivo do ministério até assumi o ministério interinamente algumas vezes mas não fui ele me coloca como ministro eu acho que a agenda o debate já cobriu vários aspectos do que estão nas diversas rotas da importância do hidrogênio na descarbonização da importância não só pensar na exportação de hidrogênio mas sobretudo pensar no uso do hidrogênio acho que tem vários aspectos que eu queria salientar que foram dito e vou me concentrar mais na questão da pesquisa e desenvolvimento associada ao hidrogênio que agenda que a gente tem e que instrumentos a gente poderia fazer acho que é evidente porque todo mundo conhece o assunto tem diversas rotas disponíveis provavelmente elas vão competir entre si e competir com as soluções existentes em mercado eu queria chamar a atenção Arnaldo para um aspecto que talvez seja ilustrativo a gente entender melhor 2005 na verdade na discussão sobre o que fazer do ponto de vista do desafio energético dentro dos Estados Unidos nos Estados Unidos resolveu criar a ARPA Energia a criação da ARPA Energia era a necessidade de ter um instrumento específico para financiar o desenvolvimento tecnológico do setor de energia nos Estados Unidos enfrentando o fato de que diferentemente de outros setores quando você tem um mercado já constituído e soluções de mercado existentes com preços balizados você enfrenta uma dificuldade muito grande em desenvolver novas tecnologias que ainda tem que ser escalonadas a gente viu o dado que a sua Lígia acabou de passar sobre a produção de hidrogênio a partir de etanol ela comentava que é possível desenvolvendo tecnologia escalonar e reduzir o preço na sequência só que você tem que competir com aqueles produtos com as soluções que sem existir de mercado a solução americana foi criar uma agência especial do departamento de energia que é a APAE operando coisas que as outras agências normalmente não faziam particularmente na verdade se a gente olhar sobretudo no programa de bioenergia norte-americano como é o que eles faziam financiavam 100% do P&D inicial em bancada 50% 80% do P&D no escalonamento financiavam 50% da planta comercial e ofereciam crédito para as plantas comerciais seguros e crédito pelas agências públicas então na verdade e fizeram um conjunto de iniciativas de associar grandes empresas sobretudo o setor de petróleo e gário com empresas nascentes startups na área de biotecnologia com vários tipos de empreendimento dessa natureza chamando as empresas de energia convencionais para fazer a aposta porque era visível que elas iam fazer a transição coisa que também está acontecendo no Brasil se a gente olhar o investimento que foi exemplificado aqui do RCGI que está na escola politécnica que tem vários braços feitos o RCGI foi uma iniciativa de um centro de pesquisa e engenharia numa negociação na época da BG antes da Shell comprar a British Gas e numa negociação da Flapest com eles todas elas estão num esforço gigantesco de fazer uma transição energética para sobreviver no setor de energia e isso foi feito e a gente aportou no início 45 milhões da Flapest e mais ou menos 45 milhões da BG na época é um negócio essa semana mesmo como teve esse lançamento que a Suene falou e que o governador Tassi esteve lá eu brincava com o Meneghini dizendo que ele fez uma máquina de gerar dinheiro porque ele pegou 45 milhões da Flapest e até agora já mobilizou 450 milhões 10 vezes eu falei vou criar um lema na Flapest vem aqui com uma boa ideia e multiplica por 10 o seu dinheiro mas é um negócio interessante porque o centro de energia de petróleo de engenharia de petróleo da Unicamp também na mesma época alavancou mais ou menos 500 milhões de investimentos são somas alucinantes para pesquisas de desenvolvimento no Brasil se olhar toda a declaração dos últimos anos do que aconteceu no financiamento da pesquisa no Brasil são números excepcionantes são números que vem do setor privado que precisa fazer a sua transição energética e que sabe que pode aportar recursos porque isso ela não sobreviverá se não fizer a transição então tem uma coisa interessante eu sugiro dar uma olhada só nessas coisas que podem ser sugestões da comissão olhando na verdade sobretudo o que foi feito no setor de energia americano para redução do risco basicamente são mecanismos de redução de risco sejam eles com startups sejam eles com subvencionadas etapas iniciais de pesquisa sejam eles com mecanismos de garantias inclusive de fundos de investimento que devem ser feitos eu queria falar um exemplo do que reduzir risco e fazer é a Hytron a Hytron é uma empresa hoje líder de tecnologia na conversão de etanol para hidrogênio e ela foi criada por um programa de financiamento a pequenas empresas renovativas o PIB da FAPESP há mais de uma década atrás era uma molecada da engenharia da Unicamp que trabalhava no laboratório de hidrogênio da Unicamp e ela é um case em nosso esplêndido a gente financiou a origem dela com recursos relativamente pequenos que é o programa que tem um limite máximo de financiamento de um milhão e meio por startup a gente já financiou 1800 e a gente financiou a Hytron que é um negócio esplêndido que na verdade foi comprada mas manteve a equipe de engenharia e faz um desenvolvimento e é parceira nesse empreendimento junto com o Shell Raiz em Cozane etc nesse desenvolvimento dessa solução que está sendo feita nessa planta piloto para a produção de hidrogênio na Universidade de São Paulo então eu acho que tem várias iniciativas que devem ser feitas eu digo isso porque o seguinte Camila acabou de apresentar uma demanda de pontos falando da FINEP do BNDES etc é preciso olhar que alguns dos instrumentos que são importantes para desenvolver isso vão além simplesmente do frimento a gente pode fazer fomento a pesquisa no papel mas a gente precisa de instrumentos financeiros que deem conta na verdade de reduzir risco do investidor sejam eles fundos de investimento sejam eles equity sejam eles alguns outros instrumentos financeiros e você sabe disso você acompanha isso o descontinenciamento do FNCT criou uma regra para os próximos anos que nesse ano 50% do FNCT pode ser usado para operações financeiras e 50% para fomento esse percentual vai de reduzido nos próximos anos vai ter uma tonelada de dinheiro na FINEP e na FNCT para operações financeiras seja ele crédito mas também uma coisa que a gente tem insistido aporte de capital então você poderia ter um programa robusto de financiamento a startups ou pequenas empresas renovativas usando esse percentual não é o percentual do fomento da FNCT para operações nessa natureza de preferencialmente a FINEP às vezes não gosta disso em operação conjunta com o BNDES seja pegar dinheiro da FNCT e operar conjuntamente mas a FINEP veio o primeiro grande programa de colaboração de sucesso entre a FINEP e o BNDES ao longo de anos e de história foi exatamente o Inova para a área de cana-de-açúcar foi na verdade a primeira parceria relevante feita entre FINEP e o BNDES foi exatamente o suporte ao centro do sucropoleiro eu só queria dizer isso é evidente é o seguinte os desafios que existem acho que todo mundo falou e falou super bem Camila Suani Manisa e Ana falaram sobre os desafios tem vários desafios quem opera no mercado sabe vários desafios são escalonamento mercado demanda tem desafios do armazenamento tem desafio no transporte tem desafio de redução de escalonamento e redução de custos tem desafio na transmissão do setor elétrico tem desafios que não faltam e tem desafios na redução de emissões na produção a pessoa nem mostrou é um negócio importante mas assim o potencial é gigantesco eu queria só me concentrar em São Paulo porque na verdade eu acho que isso que a Marisa apresentou sobre o plano da Secretaria de Energia e a Suani completou fazendo a especificidade de São Paulo e a agenda nossa na FAPES está muito ligada a São Paulo sem dúvida nenhuma a rota de etanol para nós pode ser uma coisa bastante prioritária sem descartar as outras de um plano de energia que a Marisa apresentou desde o offshore até outras coisas sem dúvida tem que abrir para várias opções mas a discussão sobre etanol é importante substituição dos nitrogenados e a redução de emissões na produção de etanol e a captura de carbono que está sendo feita no centro de pesquisa lá na USP pode significar do ponto de vista da rota de etanol para a produção de hidrogênio um negócio esplêndido e acho que aqui tem uma contribuição grande que as universidades as startups as empresas de São Paulo poderiam dar para esse tipo de viabilidade sem que isso aflente as políticas nacionais sobretudo que respeito ao potencial de eólica e solar norte e nordeste porque isso cria alternativas relevantes para várias outras regiões brasileiras mas em São Paulo não só em São Paulo a produção de etanol é importante e ela gera emprego gera recursos gera impostos e gera um conjunto de outras facilidades para o Estado de São Paulo e a gente precisa ver isso a gente tem mais ou menos há 25 anos um programa de bioenergia em São Paulo conversando com o setor subalconeiro tem várias coisas interessantes que foram derivadas disso e São Paulo fez um investimento nisso eu me lembro você conheceu bem 20 anos atrás o Isaías Macedo que estava dirigindo o centro da Copersuca de pesquisa me dizia o seguinte a gente recebe todo ano 30, 50 delegações internacionais que tentam copiar o que a gente faz as pessoas copiam todas as leis levam embora as normas tentam fazer e não conseguem fazer há uma coisa há um intangível nesse sistema que foi feito no Brasil que é absurdo a gente tem que aproveitar o conjunto de investimentos aprendizado e manejo e capacidade empreendedora que foi feita para conservar esse ativo que é extremamente importante para São Paulo então eu acho que a gente está disponível a FAPESP opera programas em parceria com empresas não só apoia startups e pequenas empresas a gente apoia programas startups que podem ser feitos em conjunto com grandes empresas ou em conjunto com as associações se as associações que estão aqui representadas quiserem lançar um programa específico para apoio a startup em um determinado setor a gente pode fazer isso em conjunto não implica que as associações precisam pôr dinheiro evidentemente precisam pôr alguma coisa e se alguma coisa pode ser uma mentoria ou abertura de mercados para essas startups então se quiserem fazer programas específicos para vários dos setores das associações que estão aqui representados ou se quiserem fazer um consórcio de associações para a gente fazer uma chamada para o programa de startups focadas em hidrogênio com as várias rotas embaixo disso a gente pode fazer uma juntar várias associações fazer uma chamada específica para startups a gente financia em geral a gente já chegou a financiar 300 novas startups por ano todo ano a gente tem um estoque de 1800 financiado ao longo da história e isso seria um prazer enorme fazer isso a gente tem programas em parceria de pesquisa colaborativa com grandes empresas cujo exemplo hoje maior que a gente tem em carteira é exatamente o centro de gases de efeito estufa que está dentro da Politecnica mas assim quando a gente fez com a Shell a primeira chamada a gente criou quatro centros com a Shell era um guarda-chuvão com quatro centros então tem no IPEM dentro do campo da USP tem na Unicamp tem na Poli etc tem quatro centros que ficavam em São Carlos então a gente pode fazer isso pesquisa colaborativa a gente é com parcerias com grandes empresas e lançar isso ontem a gente estava conversando com uma boa empresa do setor de transporte e mobilidade que tem interesse também em estratégia de hidrogênio V eles vão ter gente também o pessoal estava atendendo uma startup que quer fazer transporte de hidrogênio usando compostos então todo dia tem alguma coisa interessante acontecendo e a gente estaria aberto e a gente tem um incentivo enorme eu diria que um empurrão gigantesco da Marisa porque a Secretaria de Energia quer que a PAPESP se mova mais rápido do que a gente se move normalmente então se vocês fizerem isso e nos procurarem e procurarem a Secretaria de Energia a gente estaria super aberto a fazer uma parceria dessa natureza eu tenho a impressão que eu fico na dúvida se eu vou cumprir mas a Camila já está querendo cobrar mais eu já estava com o Chichet era isso eu a gente está traz olhos para trabalhar alguma coisa conjunta com vocês só uma última coisa que tem a ver com vocês com a comissão anos atrás eu me lembro de ver um programa que chamava Green Korea era um programa coreano sobre metas do ponto de vista de sustentabilidade para a indústria coreana o que os coreanos faziam naquela época eu acho que continuam fazendo é eles pegavam a norma europeia que ia valer daqui a 5 anos eles antecipavam a aplicação da norma para a indústria coreana eles faziam que a indústria coreana tivesse adequada a norma europeia que iria vigir no futuro antes que a norma europeia entrasse em curso para que a indústria coreana tivesse capacitada a competir da melhor forma antes das outras sistemas industriais nacionais observação muito interessante quando a nossa Ana Carla falou ela se referiu ao diferencial do programa americano Inflation Reduction Act está certo e ela mencionou também uma duas dois programas da União Europeia um que é de incentivos e o outro que são as novas diretivas exatamente sobre a questão de hidrogênio há duas semanas atrás numa ação conjunto em Itamaraty com a União Europeia nós tivemos uma reunião eu fui quem representou o parlamento nisso e nós tivemos exatamente discutindo essa questão as novas diretivas que abrem base para aquilo que eles estão chamando da pegada de carbono nos produtos agroindustriais exatamente com essa preocupação nos prepararmos para esse outro patamar de exigência mas muito bacana muito obrigado professor são 11h07 está certo quero destacar tem gente vai chegando eu vou festejando aqui o doutor José Roberto Bernascoli está aqui conosco ele que dirigiu durante muito tempo o Sinaeco dirigiu também o Instituto de Engenharia de São Paulo agradecer-lhe pela presença de estar conosco nós temos tempo para conversar um pouco vamos? aproveitar bem aí Silvio você vai me ajudar só gente inteligente a regra é o seguinte curtinho para ter bastante gente falando e eu acumulo algumas perguntas e depois eu vou distribuindo aqui está bem? quando houver perguntas senão as pessoas podem fazer considerações para quem pegar a palavra só como nós estamos gravando e se identificar se falar de entidade ou de empresa muito bem-vindo primeira questão bom dia bom dia a todos bom dia deputado meu nome é Daniel de Caixa sou do de Caixa advogados e estou empreendendo também em paralelo no mercado de hidrogênio verde em produção para a indústria local deputado eu gostaria só de fazer um pleito aqui para esse momento para a comissão porque hoje já existe uma demanda grande de hidrogênio cinza que a indústria consome e muito se olha para o hidrogênio verde para o mercado futuro de mobilidade então recentemente circulou um projeto de lei o 2308 de 2023 e vê-se que a regulação do hidrogênio está muito voltada para combustível hidrogênio como energia então para colocar o hidrogênio verde também como insumo e matéria-prima da indústria química e outras indústrias que já consome para que não fique de fora e não fique um vácuo para esse hidrogênio renovável com essa destinação então seria esse o ponto de atenção o setor do biogás vivenciou isso então as regulações de biometano principalmente incentivos fiscais eram direcionados para projetos de energia e ficando de fora os projetos que olham principalmente a industrialização do Brasil e o uso desse gás para a indústria local então era esse o ponto de atenção e o pleito que eu gostaria de fazer obrigado muito obrigado a você Daniel eu não vou responder de bate-pronto só para ficar um pouco mais interessante e depois também peço que todos anotem me ajudem nos comentários mas vou falar sobre o projeto de lei vou falar sobre esse olhar energia ou insumo como é que é o conceito e vamos falar do biogás e do biometano também bom dia a todos parabéns pelo excelente evento deputado e a todos acompanhamentos meu nome é Paulo eu sou da BAB associação brasileira de hidrogênio e amônias verdes aqui eu vou fazer um pedido a gente tem visto um olhar muito de dentro para fora nos adequando a conceitos normas procedimentos para a venda do hidrogênio vamos também não vamos descartar isso não é isso que eu estou dizendo mas por favor eu peço um olhar para que tenhamos as nossas regras o nosso perfil a nossa cara para que nós possamos também usar do nosso poder de geração de energia do nosso poder de desenvolver o mercado interno não só com o olhar do que vem de fora mas também com o que nós podemos fazer muito obrigado eu que agradeço a você Paulo parabenizo a associação que você integra diretoria Thaía Desirê ao seu lado também que é também diretora da associação sei que vocês vão fazer um grande evento dia 28 próximo parabéns vamos continuar coletando está todo mundo anotando viu Paulo essas suas observações estou por favor bom dia a todos eu sou o Miratã da Silcone Sustec minha pergunta é qual o nível de dependência tecnológica que hoje o Brasil tem na produção dos equipamentos para a indústria para produzir muito obrigado o Miratã agradeço ao time da Silcone que nos presidia muito obrigado nosso presidente do Instituto de Engenharia José Eduardo Jardim presidente do Instituto de Engenharia em primeiro lugar deputado eu queria agradecer a atenção o convite e a gentileza que o senhor esteve citando o nosso instituto eu queria dizer que o Instituto de Engenharia está absolutamente à sua disposição gostaríamos muito de poder colaborar com esse projeto e avisar que dentro do Instituto estamos preparando um evento do hidrogênio gostaríamos de convidar todos que estão aqui teremos muito prazer em recebê-los nós temos colaborado com a secretária Marisa em outras áreas e o Instituto está à sua disposição muito obrigado muito obrigado meu caro presidente glorioso Instituto de Engenharia tão formulador de políticas públicas aí Marcos por favor bom dia a todos deputado eu simplesmente queria cumprimentar vocês parabenizar por essa maravilhosa eu faço parte da diretoria do Teinfra da Fiesp e a minha pergunta até algumas pessoas me mandaram se esses que foram comentados eles vão apresentar esse trabalho pra gente eu tenho como resgatar esse trabalho pra apresentar pros demais diretores isso já me adianta a você além de lhe agradecer por estar aqui desde o começo e sempre amigo participando nós temos no site da Câmara tem um site da nossa comissão sem energia que é a comissão especial energia tá certo que é transição energética e produção de energia mas é sem energia e lá todos os trabalhos aqui nós vamos pedir da professora Suani que é a professora do powerpoint a proposta do pago de energia estarão disponíveis como as outras questões nós podemos imediatamente fazer aí uma combinação repassar a vocês tá bom muito obrigado bom deputado primeiro eu vou parabenizar a organização do evento acho que a Fiesp mais uma vez aqui servindo de anfitriã mas com certeza com a sua condução o evento foi absolutamente sensacional falo pela única que é a entidade que representa as usinas do setor sucro energético aqui no Brasil não só de cana de açúcar mas também de milho eu queria na verdade acho que o senhor já até se antecipou na resposta a gente queria ter acesso ao conteúdo completo do pacto porque eu acho que é bastante interessante como todos mencionaram o setor aqui também ontem o Evandro acompanhou inclusive o evento na cidade universitária então a gente tem bastante interesse e absoluto comprometimento em participar de mais uma rota de transição energética no estado de São Paulo a gente conversa bastante com a Marisa também no Net Zero então a gente está aqui absolutamente à disposição muito obrigado Renata todos que militam no setor da biomassa da energia renovável conhecem muito a doutora Renata grande advogada muito obrigado Renata eu particularmente tenho que fazer um agradecimento a você a Biogás está certo por conta da colaboração a Tamar permanece ainda conosco aqui da Biogás formulada pela única sugestões da Biogás da Cogem eu fui quem apresentou há dois anos atrás uma proposta que tramita na Câmara de regulamentação do Biogás e do Biometano que nós vamos agora juntar nessas mesmas propostas que estamos discutindo aqui muito obrigado Renata alguém mais? foi uma bela rodada Daniel Paulo Ubiratã Jardim Aymar e Renata eu vou oferecer a palavra para uma rodada final aqui da mesa vou usar mesmo mesmo a mesma sequência depois vou me permitir fazer também algumas considerações porque perguntas sobre tramitação do Daniel que falou sobre o PL 2308 eu vou fazer mas então eu vou passar e vou além daquelas considerações que foram feitas aqui vou agregar dois três comentários primeiro a você Marisa secretária Marisa muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui você nos falou sobre o projeto plano de energia 2050 consulta pública lançada a partir agora de outubro para poder novembro dia 5 de outubro eu não entendi o que é o ato 5 de outubro a último aí lança a consulta pública entendi então tem a consulta pública eu gostaria de saber se o governo de São Paulo essas iniciativas eu entendi localizadas mas como nós tivemos aqui na Fiesp o Josué presidente da Fiesp o Ronaldo estava conosco também nós tínhamos o José Arimatea conosco o Jazir Costa naquele encontro que nós tivemos aqui eles com entusiasmo nos disseram que vocês no governo haviam constituído um conselho de desenvolvimento industrial de São Paulo que a Fiesp está até coordenando como essa questão da nova industrialização de São Paulo pode no seu entender incorporar também esses princípios e eles nos disseram que ali haveria um espaço específico para o plano estadual de Pio Gás conta um pouquinho também para nós como é que está isso por favor estou pedindo muita coisa mas você tem que fazer bem resumidinho vou gastar muito tempo muito obrigado desde já muito obrigado muito obrigada deputado Arnaldo vou tentar que se dê em breve e vou tentar na mesma fala atender os outros anseios que foram colocados aqui pelos que nos prestigiam aqui com a presença então com relação ao conselho de industrialização existe uma representação do governo ali naquele conselho e um dos pilares desse conselho obviamente é a energia e dentro do que cabe lá a CEMEU no campo da política pública a gente tem um olhar para o gás natural evidentemente também para o biometano como eu falei aqui a gente não consegue olhar isso de forma distinta e aí falando do biometano e do que a gente está construindo nesse momento a gente está numa fase de olhar mais especificamente já partindo para propostas de diretrizes de políticas públicas para o biometano considerando a política que a gente encontrou quando a gente chegou aqui em janeiro considerando as deliberações que existem hoje do órgão regulador sobre o biometano e considerando as inputs que a gente recebeu do mercado como eu falei aqui é um dos eixos estruturantes do nosso trabalho a gente não pode deixar de ouvir o mercado e aí nesse sentido a gente está fazendo essa construção por partes e evidentemente também respeitando uma diretriz também desse governo para levar isso para um amplo debate e nesse amplo debate que é um processo participativo que se resume a uma consulta pública audiência pública a gente faz esses aprimoramentos finais antes de lançar uma política então é isso que a gente está olhando aqui para o biometano e que vai alimentar lá o conselho de industrialização nesse pilar da energia e aí para para fazer o link lá com a indústria e já responder aqui a pergunta do nosso do nosso primeiro participante aí doutor desculpa o nome o deputado Anel Jardim de antigo citou aqui a a investição São Paulo a investição São Paulo é o nosso braço direito nesse nessa articulação com o mercado e quando a gente fala de hidrogênio a gente não está falando só de energia a gente está olhando também o que já está posto aí e a gente produz muito hidrogênio no estado de São Paulo consome muito hidrogênio hidrogênio fóssil e olhando aí para o fruto mais baixo da árvore acho que essa substituição seria natural e mesmo a produção para atender outras indústrias de forma localizada e isso prezando aí pelo desenvolvimento das cadeias agregação de valor nessas cadeias e a investe está muito atenta nisso a gente fez um a gente fez um evento para falar sobre isso recentemente e a gente destacou muito a importância desse olhar de São Paulo para a indústria então não a indústria não está definitivamente não está esquecida aqui no estado de São Paulo e para já para encaminhar aqui para para a fala para o final da minha da minha fala aqui é queria trazer aqui uma reflexão gente o Brasil é imenso né se a gente olhar a dimensão do país aqui é eu não acredito em uma solução única é para todos os para todos os os casos que a gente tem ao longo do território nacional a gente tem que olhar para a vocação dos estados naturalmente e as soluções vão ser diferentes né é e claro que tem que ter diretrizes e essas diretrizes elas estão sendo construídas lá no programa nacional de hidrogênio o PNH2 no âmbito do governo federal e são diretrizes né a partir dessas diretrizes os estados vão olhar para suas vocações e a partir dos instrumentos corretos das políticas corretas instrumentos corretos esses desenvolvimentos tem que acontecer então qual que é o qual que é o ponto é a política e os instrumentos adequados é e qual que é a reflexão dentro dessa questão de não existe uma solução única e eu vou dar um exemplo aqui do que a Alemanha está fazendo é e que eu acredito que o a nação que restringia uma tecnologia específica para uma solução de mercado ela está fadada ao fracasso por quê? porque se ela restringe ela limita o desenvolvimento de outros modelos de negócio ela limita a geração de emprego ela limita a geração de renda e nesse sentido eu não sei quem acompanhou mas no final de julho a própria Alemanha já está fazendo o que o Brasil já está fazendo há muito tempo ela já reposicionou já se reposicionou em relação à questão de hidrogênio ela vinha afirmando categoricamente que é só hidrogênio a partir da rota de eletrólise da água com energia solar e eólica muito resumidamente tem algumas nuances aí mas muito resumidamente e agora ela já fala olha momentaneamente nesse período de transição a gente também vai aceitar o hidrogênio a partir do gás natural com captura de carbono e vamos também aceitar o hidrogênio a partir da biomassa então veja o que você faz com isso você aumenta a oferta se você aumenta a oferta você aumenta a possibilidade de você substituir de descarbonizar a sua matriz quando você restringe você limita a sua oferta então para finalizar eu acho que estamos fazendo a coisa certa aqui em São Paulo São Paulo é o local certo e a hora é agora e o deputado disse aqui que é o sotaque paulista é o sotaque de carioca paulista agora com x bom queria deixar aqui a subsecretaria de portas abertas aí para todos os interessados representantes da academia do mercado quem quiser discutir essa questão do plano estadual de energia lá conosco e outras nuances referentes à matéria a gente está inteira a gente está à disposição muito obrigada muito obrigado uma salva de palmas e agradecimento à secretária Marisa seja aportadora desde já viu Marisa um grande abraço à secretária Natália ao governador taxismo respeito pelo trabalho Ana Carla eu poderia também além de pedir que você comente as perguntas que foram feitas aqui nós poderíamos agregar várias questões mas eu queria me concentrar com você que relatou alguns projetos que o grupo empresarial a Comerq tem feito importantes nós sabemos do protagonismo da Comerq o seu surgimento como uma grande comercializadora e hoje está atuando em todo o setor de geração todo o setor lá do centro de energia mas a questão do financiamento e a questão da inovação tecnológica no projeto na proposta encaminhada pelas entidades aqui avançam-se algumas ideias enquadramento no rede se falou de debêntures incentivadas eu mencionei as debêntures de infraestrutura está certo que linhas que você imagina que possam a fazer frente como é que vocês tem lidado com a questão do financiamento que tipo de entraves tem percebido ou seja estou perguntando isso não por uma curiosidade estou perguntando isso para primeiro respeitar porque vocês tem dado e superado obstáculos certamente mas que tipo de ensinamentos que tipo de orientações que tipo de sugestões essa experiência vocês podem nos induzir em termos de regulação e de políticas públicas de financiamento e de inovação particularmente obrigada deputado partindo da questão que eu comentei a Camila também comentou que hoje o hidrogênio cinza ele é muito mais barato do que qualquer que seja tecnologia de hidrogênio renovável então precisamos desses incentivos do nosso lado a gente já tem acessado BNDES BNB a gente conversa com alguns organismos multilaterais mas acho que ainda precisa avançar nas questões dos prédios do custo como a Camila comentou ter mais acesso ao fundo de clima tem até vai me falhar o número agora mas uma consulta pública da ANEL que também vai trazer um programa de pesquisa investimento em hidrogênio então trazer essas linhas de fomento são muito importantes e até para a gente também ir testando a tecnologia e ganhando escala com essa tecnologia foi uma pergunta que surgiu aqui obviamente vai defender da tecnologia mas a tecnologia de eletrólise é uma tecnologia que ela é predominantemente importada então a gente trazer esse conhecimento aqui para o Brasil de alguma forma buscar também internalizar o quanto mais essa tecnologia também é barateá-la e deixar o conhecimento técnico científico aqui internamente então eu diria até que financiamento também está muito atrelado a inovação justamente para a gente poder não só viabilizar os empreendimentos com a tecnologia que já existe mas a gente também ser um indutor de desenvolvimento da tecnologia da mão de obra e da mão de obra até uma das vertentes do plano nacional de hidrogênio mas por ora e por aí que estamos indo o DNDES buscando alguma coisa como de clima é um organismo multimateria do DNDES e dentro do arcabouço o último ponto aqui do arcabouço tributário hoje nós não somos elegíveis ao REID apesar de entendermos que é sim um grande projeto de infraestrutura mas não somos elegíveis e eu acho que também a gente tem que pensar no que vai vir da reforma tributária então de alguma forma também já considerar essa tecnologia de baixa pegada de carbono ser talvez um dos mecanismos um dos setores incentivados também não somente agradecer mais uma vez ao senhor e ao trabalho da comissão de induzir e fomentar o mercado de hidrogênio obrigado muito obrigado muito obrigado agradecendo a você agradecemos a Comerq e saudamos esse espírito empreendedor que faz a diferença em meio a incertezas em meio ao mercado ainda por se definir e as capazes de ousar bancar projetos uma coisa muito bacana que nos orgulha parabéns a você professora Soni Coelho querida professora Soni Soni eu vou você tem várias questões tem as perguntas que foram feitas a Renata você conhece a pouco tempo da Unic e tudo mais mas eu queria particularmente te convidar a você um pouco nos presentear porque você é muito informada você frequenta muitos fóruns internacionais está certo do ponto de vista de experiências que estão sendo feitas aí em outros países tem algumas nesse setor que você acha que a gente deveria levar mais em conta foi mencionada algumas vezes a questão da Alemanha aqui e nós tivemos na comissão na última terça-feira algum apanhado sobre iniciativas até por coincidência tinham duas empresas que participaram lá conosco a Simons Energy e a Tyson Group também participaram tem inovações interessantes a GIZ você sabe é uma agência de cooperação alemã está fazendo um projeto muito bacana aqui no Brasil aquele foi referido pela Camila H2 está certo e eles premiaram oito startups aqui no Brasil bancaram oito startups sempre nessa área de energia hidrogênica Soninho o que nós temos que prestar atenção no mundo que tendências mais interessantes que você está identificando coisas mais promissoras e que expectativa há com relação ao Brasil nesse contexto internacional eu sei que é uma pergunta muito abrangente mas você dá conta pelo menos nos fazemos todos os problemas em cinco minutos não, então o que está acontecendo basicamente no mundo é primeiro um foco principal em hidrogênio a partir de eólica e fotovoltaica até porque essas questões de biocombustíveis na Europa ainda tem uma certa controvérsia pelo menos então o foco tem sido basicamente em eletrônese da água usando eólica e fotovoltaica mas eu acho que a gente tem uma perspectiva importante usando justamente a biomassa porque está começando a surgir inclusive uma ideia de ao invés de pensarmos em exportar hidrogênio isso foi uma questão que nós discutimos com a Raiz numa visita recente a gente pode exportar etanol e localmente colocar reformadores de etanol e produzir o hidrogênio naqueles países você evita o transporte de longa distância na via etc com hidrogênio e você produz localmente aquele hidrogênio existem políticas na Europa e nos Estados Unidos mas é claro que hoje em dia com o problema da guerra da Ucrânia da evasão da Rússia das dificuldades todas que a Europa está enfrentando com a questão de combustíveis acaba acontecendo um pouco de retrocesso dentro das renováveis então mesmo o uso do carvão que vinha sendo abandonado na Alemanha e sendo substituído por combustão com biomassa e uso maior de gás natural que é menos poluente que o carvão isso vem sendo andando um pouco para trás e eu acho que é um ponto em que o Brasil tem um protagonismo o Brasil tem uma experiência e o Brasil pode discutir eu agora no início de setembro eu vou ter a oportunidade de estar na Índia eu fui convidada para um evento importante da associação de produtores de veículos o equivalente a Anfávia na Índia eu vou lá para falar 20 minutos sobre o etanol e o hidrogênio do Brasil e eu acho que vai ser uma boa oportunidade para a gente discutir essas opções e ouvir inclusive a posição dos colegas na Índia a gente já teve uma reunião preparatória com o pessoal da McKinsey que é quem está organizando a questão de conteúdo do evento eles já conhecem inclusive o nosso projeto de reforma de etanol da Firausp e eu acho que vai ser uma oportunidade importante porque nós vamos ter pessoas do Japão pessoas da União Europeia pessoas dos Estados Unidos e euzinha aqui representando o Brasil para discutir um pouco essas questões e eu justamente pretendo levar esse recado relembrar que os biocombustíveis no Brasil existem há mais de 40 anos e são um sucesso e que a gente tem essas outras opções de hidrogênio de BEX que podem ser usadas também e eu queria fazer um último comentário que eu não fiz na minha apresentação mas acho que talvez seja pertinente se falou muito em discussão de políticas eu queria comentar que nós temos lá na USP uma recente iniciativa do reitor Carlotti ele criou um grupo grande chamado eixos temáticos que são 11 grupos de trabalho nas diferentes áreas ciência cultura democracia educação um deles é o eixo temático de energia onde eu tive a honra de ser convidada para ser uma das coordenadoras junto com o professor Cardoso ex-diretor da escola Politérica e nesse grupo de energia a gente justamente nós estamos entrando agora no segundo ano a gente vem discutindo muito o impacto das políticas dentro do contexto dos objetivos do desenvolvimento sustentável sustentável e nesse segundo ano que nós estamos iniciando nós vamos trabalhar bastante com políticas e vamos estar interagindo justamente com os diferentes setores políticos os colegas o reitor e o coordenador dos grupos já teve uma reunião com o secretário Baham mas certamente a gente vai entrar em contato também com a secretaria da infraestrutura porque eu acho que a gente pode contribuir um pouco com isso enfim eu acho que essa ideia do hidrogênio veio para ficar temos ainda todas essas dificuldades que foram levantadas aqui mas é alguma coisa que nós temos realmente que batalhar porque é inclusive mais uma posição de protagonismo que o Brasil pode ter no mundo não sei se eu respondi mas enfim muito obrigado professor Sônia muito obrigado por sua participação nos sentiremos muito bem representados por você nesse evento vai falar sem dúvida por nós essa questão dos eixos temáticos da USP também eu desde já saúdo e reivindico que sugestões contribuições nesse aspecto geral da regulação que possam vir serão muito oportunas certamente muito obrigado do Sônia por estarmos aí Camila bacana né você vai estar conosco em breve lá vai nos ajudar lá também para discutir a questão da regulação então teremos perguntas lá para você e de todos os deputados que integram lá a comissão certamente mas eu queria particularmente perguntar você numa outra condição lá você vai representando a entidade e tudo mais você é uma grande profissional do setor de energia consultora de vários grandes projetos do setor de energia eu também queria fazer um período de semelhança ao que eu fiz para a Ana Carla que tipo de dificuldades do ponto de vista de montagem de um projeto que tipo de dificuldade em relação vis-a-vis com a legislação com o regulatório e depois com o desafio de financiamento né e repito essa pergunta não é curiosidade porque ela pode nos dar pistas para buscarmos alternativas para facilitar que esse projeto possa se desenvolver conta um pouco da sua experiência para nós por favor Camila afora os comentários sobre as perguntas que foram obrigada deputada pela oportunidade sim hoje eu estou representando aqui a Aves Salário o Pacto mas eu também como eu mencionei eu sou empreendedora do setor eu tenho uma empresa que chama Sela que trabalha 10 anos a empresa fez 10 anos hoje esse ano trabalhando no setor de renováveis também estou trabalhando dois anos e meio até com o hidrogênio verde quase três anos e trabalhando com o desenvolvimento de projetos seja na análise de viabilidade financeira seja no mapeamento assim da cadeia onde a empresa estruturar uma estratégia para se posicionar na cadeia do hidrogênio renovável e na captação de recursos já estou acho que no sexto ou sétimo projeto de hidrogênio renovável e os desafios são muitos eu acho que o pacto aqui está trazendo algumas propostas que indicam o que a gente está vendo na prática e eu ajudo muito essas empresas a quantificarem cada uma o que cada um desses entraves significam e como fazer com que a gente chegue lá para esse produto ficar mais competitivo então vou dar alguns exemplos aqui projeto de fertilizante verde então fertilizante nitrogenado a gente importa que eu já mencionei 96% é importado ele tem um custo muito grande no transporte de navio para chegar aqui no Brasil mas você sabe né deputado que o agronegócio não está lá no porto então a gente coloca esse fertilizante no caminhão aí tem mil dois mil quilômetros em caminhão então toda essa esse custo logístico vai agregando aquele custo do produto que veio importado e de fonte fossa então hoje a gente consegue né produzir um fertilizante nitrogenado competitivo no Brasil para o agronegócio mas ele tem que estar lá na porteira do agronegócio então você vai ver esses projetos para fertilizante é o meu entendimento pelo que eu estou vendo em números na porteira do agronegócio você não tem que ter custo logístico lá senão você vai estar competindo né então mas a gente mensura né então por exemplo financiamento incentivado que a gente mencionou algumas vezes aqui é importante para esses primeiros projetos são os primeiros projetos eu trabalhei no nascer do setor eólico eu estava lá trabalhando já no setor eólico em 2007 com a solar eu também já estava trabalhando quando o setor estava nascendo nenhum desses setores lá eu comecei com o setor de bioenergia né a gente teve para a íntima para a bioenergia e para a eólica a gente teve os valores de reserva para a energia solar hoje todos esses incentivos eles estão sendo removidos ou já foram removidos e essas fontes já são as mais baratas como é que a gente vai esperar que o hidrogênio renovável brasileiro ele nasça já competitivo sem nenhum incentivo para esse início para esse nascimento não é assim que acontece então por isso que a gente está aqui por isso que a gente trouxe essas propostas então a gente quantifica todas essas propostas que a gente está fazendo e como é que a gente viabiliza então projetos tenho feito projeto de aço verde como eu mencionei aqui também que é uma possibilidade mas hoje não é barato hoje não é competitivo com o aço atual então o que a gente precisa para chegar então essas propostas que a gente vai disponibilizar aqui para todo mundo outra coisa que eu queria falar ligado a isso deputado o doutor Aymar aqui mencionou se teria acesso a esse documento ao conhecimento do pacto a Renata aqui da Única também mostrou o interesse de ter acesso e eu esqueci de mencionar doutor Aymar eu também sou recente faço parte do COINFRA aqui da Fiesp do Conselho Superior de Infraestrutura da Fiesp especificamente com esse olhar de hidrogênio renovável potencial para a indústria né então eu queria disponibilizar assim acho que os membros meus colegas do pacto devem concordar comigo que a gente fica à disposição inclusive para vir aqui né dentro das reuniões seja da Infra para fazer não só essa apresentação mas também para trazer cada um dentro dos seus setores né a Biogás trazendo a visão dela de específica de projetos possibilidades enfim para hidrogênio a partir de do biogás biometano a B ólica né com a visão da energia eólica a B solar com a visão da energia solar e o pacto como um todo então a gente fica também à disposição e Renata também pode contar com a gente e aí só finalmente trazendo o ponto né que o Biratan levantou aqui também da questão da nossa dependência tecnológica né e trazendo também um pouco das dificuldades que a gente tem uma das dificuldades que a gente tem é custo de energia alta custo é preço total né porque a gente está falando de encargos impostos etc que são um componente muito grande da nossa tarifa de energia mas também o CAPEX né o investimento no eletrolizador em toda a cadeia produtiva aí para fazer esse hidrogênio e aí eu gosto de citar aqui o André até me lembrou o caso de sucesso que é o setor de energia eólica né 80% da cadeia produtiva da energia eólica no Brasil é feito aqui no Brasil por quê? porque a gente teve um programa a gente teve uma meta a gente teve um programa um plano implementou e conseguimos desenvolver toda essa indústria aqui então o hidrogênio renovável ele traz todo esse potencial não só da gente fazer hidrogênio renovável aqui mas a gente trazer desenvolver uma indústria uma reindustrialização uma neoindustrialização verde e trazer o que a gente conseguir trazer da cadeia produtiva do hidrogênio aqui no Brasil mas vai precisar de incentivos de um plano de metas para que isso aconteça então eu queria trazer esse case e finalmente só queria mencionar aqui para a Marisa né Marisa o grande potencial que o estado de São Paulo tem para fazer o hidrogênio também renovável né você mencionou a meta do Net Zero em 2050 eu queria propor assim que o hidrogênio renovável seja uma alavanca que vocês podem utilizar aqui no estado de São Paulo muito importante para atingir essa meta de Net Zero né a Comerca aqui mencionou que está desenvolvendo alguns projetos de hidrogênio renovável aqui no estado de São Paulo né a Biogás mencionou também todo esse potencial que a gente tem aqui para produzir a partir de de biometano a gente tem também um recurso solar relevante aqui no estado de São Paulo também e olha que eu não sei a gente tem acho que um pouquinho um pouquinho talvez um pouquinho menos então eu queria finalizar dessa forma e agradecer a oportunidade da Vitória muito obrigado Camila até breve Camila até breve é eu poderia pedir que ele fizesse as considerações e ele fará com o presidente da FAPESP mas o vocês viram até pelas colocações iniciais que fez o o professor Pacheco tá certo ele falou muito de políticas públicas indução quando ele falou desse papel da inovação foram feitas perguntas especificamente sobre a questão tecnológica como é que você imagina Pacheco que se poderia orquestrar melhor uma ação integrada de governo em torno disso a FAPESP fez um papel muito bacana entre vários projetos que você mencionou aí com o programa Bioen tá certo que criou uma referência fez aquilo que a gente chama hoje que é o estado mais evoluído né pelo menos do que eu saiba não sou nem especialista mas do ponto de vista de pesquisa que é criar redes como é que em torno dessa questão se poderia criar uma rede de fomento de pesquisa e dialogar com políticas públicas professor Pacheco obrigado Arnaldo vou começar pela resposta específica tem um mapeamento feito pela Câmara Brasil Alemanha sobre o setor eólico uma participação do Ministério de Minas e Energia etc é um documento público que tem toda a relação dos fornecedores de soluções de tecnologias etc são 84 empresas listadas se você abrir a lista você vai ver que tem que falar alemão para ler a lista certo e boa parte das empresas são alemanas é evidente está lá todo o setor automotivo tem várias empresas interessadas em que fornecem de um jeito de outro fazem parte dessa é uma visão longa da cadeia como um todo e todos interessados etc mas uma grande parte alemã a Hytron que é a empresa que foi citada aqui antes que foi uma startup criada pela gente engenheiros da Unicamp etc ela foi comprada por uma outra empresa alemã hoje ela pretensão na na S Group então você tem uma coisa do ponto de vista de independência o Brasil é muito aberto ao investimento direto estrangeiro diferente de vários outros países que são mais fechados o Brasil é bastante aberto evidentemente todos nós gostaríamos que fosse aberto mas que as empresas que estão aqui tivessem uma ênfase maior nas suas engenharias feitas no Brasil então a questão não é só de ter empresas nacionais mas também de que a engenharia das empresas transnacionais seja feita no Brasil então o fato da Heitron continuar com o seu time de engenharia aqui dentro é muito estimulante mas a gente é preciso reconhecer que nos últimos 15 anos houve uma sobretudo das empresas alemãs houve um downsizing na engenharia feita no Brasil quem conheceu a Siemens em Curitiba e da 35 anos atrás sabe que o time de engenharia da Siemens em Curitiba era altamente competitivo dentro da Siemens como todas as transnacionais boa parte dos seus projetos mais desafiadores são disputados pelas diversas subsidiárias mundial num processo de disputa interna dentro do grupo eu estou dizendo uma coisa que o André Clark sabe eu falo tanto na Câmara de Brasil e Alemanha quanto os diretores da Siemens isso aconteceu com várias empresas o depoimento de alguns desses líderes das empresas alemãs mostram que isso foi dito por uma outra empresa alemã de que por exemplo a Matriz diz assim a indústria 4.0 é um assunto da Alemanha vocês podem fazer o que vocês quiserem na área de agronegócio que bomba no Brasil vocês estão liberados a fazer tudo mas então há uma certa o Brasil deixou de ser muito atrativo para isso até porque o custo de fazer isso no Brasil não ficou tão competitivo e o Brasil teve uma certa redução das empresas transnacionais no seu esforço de engenharia dentro do Brasil isso caiu isso tem recuperado recentemente essa coisa do Frenchoring do Near Shoring faz com que o Brasil se transforme numa alternativa isso está acontecendo com hidrogênio mas vai acontecer em vários outros setores e que na verdade você não é só uma discussão de custo mas é uma discussão dessa rivalidade global faz com que o Brasil seja visto com outros então vários CEOs de empresas subsidiárias alemãs tem dito que a Matriz tem dito olha a chance de vocês vocês tem boas oportunidades tem várias coisas interessantes a fazer então só queria complementar que a gente é fortemente dependente de um conjunto de empresas transnacionais o que a gente esse é o problema é um problema eu gostaria de ter mais empresas genuinamente brasileiras mas eu gostaria de ter mais engenharia das empresas transnacionais no Brasil não é só ter empresa brasileira ter mais engenharia e isso depende do Brasil ser visto como uma coisa que dá certo o Brasil deu as costas para o mundo e o mundo deu as costas para a gente então a gente se esforça muito para dar errado sobre essa coisa do que fazer eu acho que uma coisa que o BNDES fez eu estava lembrando o programa do BNDES o PANES o programa de apoio a inovação no setor sul do Crocodelo foi uma iniciativa robusta da FINEP e do BNDES eles tem instrumentos que são complementares o BNDES tem bem estrutura de crédito relativamente hoje barato está na nossa política de juros a FINEP tem ainda mais crédito ainda mais barato mas a FINEP tem subvenção econômica se você acoplar os vários instrumentos dá para fazer uma coisa tipo eu sugeria pegar o país e replicar o país para o setor de hidrogênio fazer as duas agências isso não é simples fazer as duas agências trabalhar em conjunto não é um negócio simples mas eu acho que o caminho seria uma coisa da natureza eu acho que o BNDES tem uma engenharia tem uma capacitação institucional grande para lidar com redução de risco do setor privado com outros instrumentos financeiros eles criaram toda uma área de um sandbox interno para operar finanças híbridas e um conjunto de outros instrumentos financeiros e eles têm muita experiência em fundo em equity e instrumentos outros financeiros que eu acho que vão ser importantes porque a parte de financiamento da pesquisa é um negócio que a gente sabe fazer a gente tem competência nas universidades etc acho que falta um aporte melhor com o setor privado o setor privado podia estar mais próximo da gente fazendo coisas desse tipo do centro que tem lá dentro da USP ou do laboratório de hidrogênio da Unicamp que também tem colaboração com o setor privado acho que mais colaboração com o privado aqui seria importante mas talvez o buraco maior para reduzir o setor privado seja desses instrumentos no vale da morte de chegar até a solução e até a RL mais alta etc ele tem um buraco mas eu acho que uma ação conjunta BNDES-FINEP em que o BNDES usasse a sua expertise na área financeira ajudaria muito a fazer isso as agências de fomento como a nossa até tem entrado nessa agenda mas a gente entra de maneira muito mais tímida a gente a FAPES acabou de entrar em dois fundos de investimento para apoiar as empresas do PIB nós entramos em quais fundos? nos fundos criados pelo BNDES para o conselho é muito mais fácil saber que tem um sócio BNDES porque é tão profissional na gestão do fundo do que a gente criar uma estrutura econômica para acompanhar fundos de investimento mas é inexorável que quem quiser fazer inovação tem que fazer além de fomento entrar nesses instrumentos então o conselho da FAPES apoiou anos atrás dois anos atrás a criação de uma política de fundos de investimento e de crowdfunding e de equity para poder fazer a gente apoia e fomenta empresas nascentes tipo a Hartron e depois a gente dá um fomento e larga então a gente resolveu fazer uma política também de investimento para acompanhar o crescimento dessas empresas depois do fomento então eu acho que tem tem que olhar tem que olhar toda a cadeia da pesquisa básica até chegar ao mercado tem que ter instrumentos e as agências sobretudo tem que colaborar entre si porque uma atua num pedaço a outra atua na análise na frente então se elas combinarem a ação das agências eu acho que o país é um bom exemplo mas a experimentação é a alma do negócio muito obrigado Pacheco uma salva de palmas ao doutor Pacheco nosso agradecimento da produção que já faz a FAPESP e poderá fazer aí nós temos combinado terminar o meio dia faltam quatro minutos aí eu agradeço a atenção de todos que permaneceram até agora vou usar três minutos aqui primeiro para em respeito às considerações contar um pouco do processo legislativo para que as pessoas possam dele participar parlamento plural 513 deputados imagina diversos partidos diversas colorações mas é isso que produz o país depois demora para ter uma legislação mas se espera que seja uma legislação sólida depois que seja o resultante exatamente dessa somatória para todos poderem ser respeitados há na câmara nesse instante Daniel falo você mas falo para todos há três projetos que buscam disciplinar o que é o hidrogênio o que é a produção do hidrogênio ou induzir demanda esses três aspectos há três projetos eles são com todo respeito porque teve a capacidade inovadora dos deputados e deputadas então foram ótimos mas eles são limitados hoje o debate está muito mais abrangente então como é que nós estamos fazendo nós estamos deixando tocar esses projetos eu por exemplo sou relator de um deles na comissão de energia por que que eu fiz isso eu me apresentei para ser o relator porque eu mantenho ele e nós vamos conduzir em conjunto com isso outro dia a comissão de energia constitui uma comissão específica está tratando de dois assuntos momentosos um mais imediato renovação de todas as concessões de distribuição de energia e outro a questão do hidrogênio e eu vi que o negócio ia acontecer fui lá lembrei que eu estava fazendo esse trabalho com o apoio de todos vocês e eu fui eleito presidente dessa subcomissão então sou presidente da comissão de energia dessa subcomissão por que? para fazer com que as coisas possam trabalhar integradas possam trabalhar articuladas então tem esse projeto que você mencionou eu estou respondendo mais amplamente no total são vários projetos alguns nos senados no senado tem uma comissão semelhante a essa da câmara é presidida pelo senador Cid Gomes até porque o Ceará tem um protagonismo grande foi mencionado várias vezes o Ceará está se dedicando muito a isso e tem cumprido um papel eu fui conversando com o Cid Gomes senador e nós estamos fazendo as coisas integradas a expressão foi dita que eu fiz uma expressão foi no dia que eu falei lá com o Cid Gomes eu disse vamos integrar então te dizer que é isso abrangência eu falei duas coisas que foram aplaudidas aqui no mês vou repeti-las está certo? porque alguns chegaram depois primeiro ver o hidrogênio amplamente não só como um combustível mas ver-o como um insumo indutor está certo? então nós queremos qualquer ano vender o hidrogênio mas nós vamos direcionar a comissão para que ele seja exatamente aquilo que move ou independência nossa nos fertilizantes ou avanço na neoindustrialização não vou repetir já foi detalhado aqui então essa visão nós queremos tê-la abrangente do hidrogênio hidrogênio nós estamos conversando e acompanhando o tagode do outro país a expressão correta eu vou aprendendo então foi lá o nosso Paulo Emílio na última a taxonomia a nossa professora Suani falou ali falou assim ó é verde ou é verde musgo como é que é tem coloração tal nós estamos trabalhando tá certo? respeitando esse calendoscópio tem uma série bem interessante na Netflix chama o calendoscópio engraçado tá certo? respeitando esse calendoscópio nós estamos induzindo para um hidrogênio de baixo carbono ou hidrogênio renovado a denominação é essa mas nós achamos melhor do que escolher uma cor você dá uma diretriz com relação a essa questão então estou aproveitando para fazer esses comentários topamos a parceria com o Instituto estamos lá no próximo dia 28 e muito obrigado a todos vocês pontualmente ao meio dia agradeço que bom o pessoal foi sério agradeço ao Sérgio que nos ajudou a Malu aqui na comunicação Silvio muito obrigado a toda a Fiesp também uma salva de palmas a esse público maravilhoso muito obrigado 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 Obrigado.